uma musiquazinha, mas agora não temos ainda não... Ora, bem-vindos, bem-vindos então aqui à nossa página da Associação de Atletismo Lisboa e ao retomar destes encontros através desta parte informática, desta forma de conseguirmos conversar e estarmos próximos, mesmo cada um estando em sua casa, no conforto do lar e podemos aqui partilhar aqui algumas ideias e até tirar algumas conclusões e por isso dar as boas-vindas já a 13 dos meus 4 convidados, começo de baixo para cima está o Paulo Reis do Sporting Clube de Portugal, coordenador do Atlético de Sporting Clube de Portugal do laranja vestido hoje a menina Ana Oliveira, coordenadora do Sporting Clube de Fica a responsável também do Sporting Clube de Fica temos o professor Rui Norte que também é treinador de atletas de alta competição e acima de tudo porque também o nosso desporto começa muito na base e a base é o desporto escolar eu estou sempre a dizer que a nossa base de desporto escolar é bastante importante para que depois consigamos ter aqui um fio condutor no atletismo até à excelência e ele está aqui não só como treinador de alta competição mas também para nos ajudar aqui também de alguma forma se houver aqui esta necessidade de puxar aqui também dos galões do desporto escolar e da importância que ele tem. Volta-nos aqui o professor João Abrantes como foi dar treino dentro do Mendes também aparecerá. Vamos falar da organização do campeonato do campeonato do nosso campeonato de Lisboa e não só porque o nosso campeonato de Lisboa o nosso calendário ele entronca e assenta no calendário nacional que por sua vez também assenta no calendário internacional e nós cuidamos de alguma forma da parte da região de Lisboa e esses dois clubes são aqui representados por esses dois coordenadores são efetivamente os clubes mais representativos a nível nacional e internacional eu ia começar, se vocês me desculpam, eu ia começar pelas meninas isso já não se usa Luís, isso já não se usa começa pelo mais baixo olha, no meu ecrão tu estás em baixo Ana, para ti neste momento qual é e para ti, porque também já foste atleta internacional és treinadora, faz parte da coordenação, como responsável máxima da coordenação do Benfica a importância do calendário sair atempado, ser estruturado e diz-me essa importância Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui e pronto, e também felicitar e de já boa sorte a todo o painel e a todas as pessoas que nos possam acompanhar neste momento que eu penso que é sempre importante portanto, e parabéns também pela iniciativa Luís, ok o calendário é a ferramenta principal vocês estão me a ouvir bem, não estão? estão me a ouvir? o calendário competitivo é a ferramenta principal do nosso trabalho portanto, é eu que define muita coisa não apenas na distribuição, pela distribuição das provas porque é impossível planear para competir, como é óbvio treinamos para poder obter bons resultados a nível nacional porque é aqui que se pode atingir os pontos evolutivos, não é? da carreira do atleta mas também para depois ter uma perspectiva de competição internacional também é importante enquanto clube para nós percebermos quase que nós podemos planear e como devem imaginar a época começa agora dia 1 de novembro antigamente era a 15 de setembro portanto, que era o período de transferências começava em outubro e como é evidente toda a época e não só a época desportiva anual mas como todos por exemplo, nós trabalhamos por ciclos olímpicos também é planeado muito atempadamente com a direção do clube portanto, tem que haver estratégia tem que haver conversas com as pessoas tem que haver contactos tem que haver projeto e nós precisamos de tempo para orçamentar isso tudo e também para definir objetivos desportivos quer individuais quer coletivos nós perdemos aqui um bocadinho a Ana não sei nós perdemos aqui um bocadinho a Ana ficou aqui um bocado Paulo dando seguimento dando seguimento àquilo que a Ana estava a dizer e dando seguimento à pergunta que eu fiz o Sporting também também ele tem uma estrutura completamente assente na programação e certamente que vocês têm um cronograma preparado desde 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 o convite aos atletas como é óbvio porque o convite aos atletas tem a ver depois com a calendarização porque eu estive a ouvir uma entrevista estive a ouvir um cheiro de uma entrevista tua ao canal Sporting também para me poder preparar como é óbvio e e encontrei encontrei alguns testemunhos da importância deste ano tu queres ter uma programação porque tens uma programação bastante forte tens uma data de frentes tal como o Benfica uma série de frentes e e aí e aí como é que vocês fazem esta programação como é que vocês fazem este cronograma como é que se elabora o cronograma dentro de um clube como o Sporting Ana eu já te dou a palavra daqui a bocado foste abaixo passei aqui ao Paulo tranquilo sim portanto isto é um trabalho de planeamento que é é importante fazer de forma muito atempada e é um planeamento a todos os níveis há o planeamento esportivo obviamente em que nós precisamos de saber quais são as competições que vão existir as competições neste caso nacionais e internacionais em que altura é que vão existir e temos que ter uma estratégia para perceber em quais é que vamos apostar porque também nós nem sempre temos que ir a todas e temos que ir a todas com o objetivo de estar representados ao mais alto nível portanto é muito importante ter ter conhecimento do calendário para definirmos essa estratégia percebemos em termos desportivos como é que queremos ir com quem queremos ir e este com quem queremos ir obviamente tem que fazer uma análise e perceber se quem já temos no plantel digamos assim é suficiente ou se temos que tentar fazer alguns ajustamentos a piscina natural em qualquer clube quer seja de grande dimensão quer seja de média ou até de menor dimensão portanto no Sporting obviamente não foge à regra e depois também há outro tipo de planeamento que se tem que fazer ao nível da logística mas para isso nós além de termos o calendário também temos que ter o local das competições e pronto e nós neste momento embora tenhamos as datas não temos o local das competições e nem sequer temos o regulamento de algumas das competições que estão no calendário e portanto digamos aí estamos ainda condicionados porque não podemos planear em todas as suas em toda a sua abrangência em todo o seu âmbito obviamente isto depois tem que ser discutido internamente tem que ser discutido digamos naquilo que está acima de mim que é a direção do clube e depois nas pessoas que trabalham diretamente comigo que são os técnicos e portanto obviamente há necessidade de partilhar a informação de definir uma estratégia e todos contam não é? Todos contam e todos têm que estar envolvidos todos têm que estar conscientes do plano mas claro o plano só se pode concretizar e conceber primeiro conceber e depois concretizar quando os clubes têm na sua posse todos os dados necessários a saída atempada do calendário é importante mas não só não são só as datas é importante também saber como já disse há pouco os locais por as regras e não nas provas nacionais mas nas provas um pouquinho abaixo nas provas regionais ou até nas provas distintais também perceber em cada uma das datas que existem no calendário quais são as disciplinas que se prevê realizarem-se para que nós possamos planear para atletas que não têm objetivos a nível internacional e a nível nacional para também termos uma ideia de como é que podemos gerir a época desses mesmos atletas oh Rui oh Rui tu sendo não sendo coordenador nem do Bifiga nem do Sporting és treinador e estás mais conotado com o Sporting pelo facto de treinar uma das melhores atletas portuguesas este desconhecimento muitas das vezes dos locais das provas porque sabemos as datas o local da prova é importante mas acima de tudo o regulamento é importante e quando tu fazes o calendário competitivo para o atleta principal ou também para os outros porque tu não treinas só um atleta mas também quando fazes para os outros tudo isto faz sentido e é importante mas a definição do regulamento a definição do regulamento talvez seja a mais importante ou é mais ou é mais o facto de muitas das vezes o calendário não ser não sair atempado ou ainda uma outra pergunta que é o facto da época ser tão extensa que muitas das vezes é difícil conseguir-se calendarizar a época toda muito bem definida por etapas para conseguir alcançar os objetivos não só da atleta mas também do clube porque a gente sabe que se não fosse o Benfica e o Sporting na sua grande maioria na sua grande maioria teríamos dificuldades em ter atletas a tempo inteiro ou ocuparem-se a tempo inteiro do atletismo Sim estão-me ouvindo bem? Sim Então olá a todos cumprimento a ti e o agradecimento a ti pelo convite e um cumprimento a todos os colegas do painel e as pessoas que nos estão a ouvir relativamente à pergunta que me lançaste é assim do meu ponto de vista obviamente que é muito importante saber o calendário como a Ana já disse ah deixa-me dizer eu sou treinador do Sporting não estou mais próximo eu estou todo lá e portanto é uma ferramenta importante mas depois aquilo que acaba por ser mais determinante ou passa a seguir é se esse calendário nos permite desenvolver uma estratégia para atingirmos os nossos objetivos portanto sabermos termos o calendário portanto aquelas a listagem das competições que vai haver e obviamente o Paulo já falou no regulamento e sabermos tão rapidamente quanto possível qual é que é o regulamento mas na lógica de treinador de atletas eu posso ter conhecimento de um calendário e esse calendário não dar resposta e espero a gente poder conversar sobre isso hoje muitas vezes o facto de termos um calendário e às vezes há calendários extremamente extensos mas eles não dão resposta às necessidades de determinados atletas para atingir determinados objetivos portanto eu respondo afirmativamente às questões que já foram aos pontos que já foram levantados pelos meus colegas acrescento que depois o calendário tem que dar resposta a essas estratégias ter um calendário para atletas jovens ele deve obter um conjunto de características se calhar deve ser um calendário muito mais prolongado no tempo e em detrimento de quando temos um calendário para atletas de alta competição em que precisamos que ele seja mais condicionado no tempo e precisamos que as provas tenham determinadas características se é plausível ter várias provas espalhadas ao longo do ano para atletas em formação e em fase de desenvolvimento depois os atletas de alto rendimento precisam de provas com determinadas características em determinados sítios e em determinadas datas e muitas vezes essa é a dificuldade que acresce felizmente vamos tendo este instrumento que é o conhecimento do calendário depois precisamos trabalhar um pouco as outras partes que é o calendário depois poder refletir uma estratégia de acordo com o nível de desenvolvimento dos atletas João dar-te as boas-vindas dar-te as boas-vindas também a ti João Brantes João Brantes treinador também de atletas de alta competição como todos conhecem é responsável ao máximo do setor da velocidade mas antes de passar a palavra e de fazer a pergunta dar aqui as boas-vindas a alguns dos que estão a ver e que já deixaram aqui mensagens começamos lá por Leiria pelo Carreira o Baixinho o Juiz sou Carreira um grande abraço a Susana o Zé Marques a Maria Virgínia também atleta internacional o Paulo Reis lá de cima da Zona Norte o Zé Henrique das Galinheiras o Irmão Gildo Juiz do Porto aqui o José Fonso a Marta Moreira outro atleta internacional aqui o José Uva o José Uva atleta atleta treinador atleta ao gravio atleta ao gravio treinador da nossa tripla saltadora magnífica medalhada também aqui a Sandra Teixeira outro atleta internacional a Alexandra Cardeira o Luís Duarte o David Rosa o responsável do Natureza Ensina também ele com um clube com já com duas centenas de atletas aqui o José Pimenta e a Ramo Ezique a Diana Ezique dar as boas-vindas a eles mas João diz-me uma coisa tu treinador de atletas de alta competição e ligado muito também à parte da formação agora outra vez com a Joma aqui a rejuvenescer novamente a vir aqui outra vez às luzes da Rivalta no ano passado conseguindo ir à primeira divisão já o devia ter acontecido na pista coberta não aconteceu aconteceu no ar livre esta parte esta parte que o Rui que o Rui está a dizer assenta que nem luva nesse tema nós estamos em condições de programar e nos últimos tempos principalmente nos últimos anos nós temos conseguido programar para que os nossos atletas e falo 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 de Lisboa para as competições internacionais nós temos conseguido de alguma forma dar resposta a esta programação e a esta necessidade dos treinadores e especialmente também do Benfica e do Sporting que são os atletas que depois fazem 95% da seleção nacional quando falamos de calendário nós podemos falar de imensas vertentes imensos assuntos relacionados com o calendário e com as provas os nossos atletas de alto rendimento os nossos melhores atletas não têm qualquer problema de calendário estão completamente à vontade o único problema deles é a obrigatoriedade de ter que fazer algumas provas em Portugal porque de resto eles têm acesso à grande maioria das competições internacionais ainda por cima hoje com o novo sistema de apuramento para os campeonatos da Europa campeonatos do mundo e até para os campeonatos da Europa de pista coberta também já vai ser assim em que os atletas ou fazem uma marca de qualificação extremamente difícil ou então têm que estar posicionados dentro de uma cota no World Ranking e para estarem posicionados dentro dessa cota precisam de uma média de 5 marcas feitas em grandes competições portanto hoje em dia os nossos melhores atletas é isso que procuram é fazer entrar nessas competições e depois são obrigados a ir ao campeonato de clubes a ir ao apuramento e a ir ao campeonato de Portugal coisas que praticamente não lhe dão pontos não lhe dão pontos nenhum para o World Ranking portanto esses aí têm o problema do calendário completamente completamente resolvido quem tem mais dificuldades são os atletas que estão no caminho para o alto rendimento e são os atletas mais jovens e aí têm dois casos completamente diferentes os atletas estão ao caminho para o alto rendimento os juniors os sub-23 no meu setor a grande dificuldade que há é fazer provas em que o vento esteja a favor e só para menos dois metros por segundo parece uma coisa muito simples pá e básica mas o que é facto é que a grande maioria das provas no nosso país são ou feitas com vento contra ou são feitas com vento a superar acima dos dois metros por segundo não conta aquilo não conta e é extremamente frustrante estás a treinar um atleta que por exemplo está a tentar fazer marca de qualificação para o campeonato da Europa de juniors ou para o campeonato da Europa de sub-23 e que faz sistematicamente as marcas de qualificação e elas não contam ou então que leva com ventanias contra e aí é completamente impossível fazer fazer marcas pá e isto acontece um fim de semana dois, três, quatro passa o momento de forma e o atleta muitas vezes não consegue atingir esse objetivo não porque não tenha feito o trabalho para isso mas porque simplesmente não encontrou a competição a competição certa e hoje em dia na grande maioria das pistas já há possibilidades de fazer provas nos dois sentidos e se o vento estiver a superar ao contrário é possível fazer provas a favor do vento basta pôr o foto ao fim isto do outro lado e haver lá um risco da meta do outro lado eu sei que a Associação de Lisboa está a ser pioneira nisso no estádio universitário na pista de dois já se começa a fazer provas nos dois sentidos na Madeira também já já aconteceu em Portugal mas isto tem que se tornar uma prática sistemática devia se tornar uma prática sistemática para nós podermos aproveitar aproveitar as provas só para se perceber a importância de ter uma essas condições nos últimos dois anos mais de metade das marcas mais reparem bem mais de metade das marcas dos 100 metros masculinos e femininos do top 10 foram feitas apenas em duas provas foram dois meetings organizados para a Associação de Lisboa um que é aquele meeting do Inatel que é o meeting da liberdade no primeiro de maio e é logo em maio ainda por cima é numa altura de época que os atletas não estão em grande forma e o outro é o meeting de Lisboa que normalmente é no dia 10 de junho que é no estádio no estádio universitário e o facto dessas duas provas serem nas poucas pistas que nós temos com bons ventos já estou a falar do setor de velocidade atenção e de barreiras pode haver depois coisas particulares para os outros setores o facto dessas duas provas juntar os melhores atletas portugueses e ser numa pista que tem ventos bons é o suficiente para metade das marcas do top 10 feminino e masculino serem apenas de duas provas isto é uma coisa extraordinária nós devíamos ter 5 ou 6 ou 7 ou 8 provas por ano feitas na pista número 1 do estádio universitário devíamos ter também várias provas feitas no Inatel em Braga que é uma pista excelente e que normalmente tem bons ventos em Coimbra que é um estádio que é um estádio fechado que é talvez o único que nós temos um estádio fechado como é a grande maioria das grandes competições internacionais são em estádios fechados praticamente não há não há vento aqui há dois anos o ano passado não houve lá prova nenhuma aqui há dois anos houve lá o campeonato nacional de 2023 ventos 0, 0.1 fizeram-se lá também quase metade das melhores marcas do chubro de 2023 esse é um dos problemas que nós temos já agora para passar a palavra outro problema também que as pessoas estão um pouco estão um pouco sensibilizadas para isso apesar do ano passado ter havido algumas melhorias nas provas nacionais nas provas da tração tem a ver com os aquecimentos para a velocidade enquanto que nos saltos e nos lançamentos a malta faz o aquecimento geral cá fora e depois entra quase uma hora ou 40 minutos mais cedo lá para dentro e faz o aquecimento específico lá dentro e no caso do meio fundo o aquecimento vai o aquecimento à base da corrida contínua a flexibilidade e umas retas portanto muitas vezes o sítio não é o melhor mas a malta do meio fundo consegue-se adaptar bem na velocidade e nas barreiras para se poder aquecer para uma prova é preciso uma pista de tartão que se possa calçar bicos e que se possa correr mais de 20, 30 metros e é preciso ter blocos de partida e no caso das barreiras é preciso ter barreiras agora isto parece simples mas na esmagadora maioria das provas em Portugal isto não acontece não há um calo específico para aquecer e os atletas muitas vezes entram para a competição sem terem feito um bom aquecimento portanto eu mais do que a quantidade de competições nós tivermos se formos à quantidade de competições na minha opinião pessoal se tivermos algum problema é por excesso de competições não é por falta de competições então quem vive em Lisboa e quem pertence à Associação de Lisboa há uma quantidade enorme de competições para todos os escalões juntamente com as competições nacionais penso que chegam em sobra agora a qualidade de cada competição a possibilidade de fazer um bom aquecimento e depois correr com vento a favor e regulamentar isso é que é uma coisa que é mais rara e se nós aumentarmos o número de competições que estão nessa situação era muito bom para os atletas deste setor e nós podíamos ter mais atletas com marcas de qualificação podíamos ter rancos muito melhores outro problema é o é o jovens mas podemos falar nisso a seguir se houver tempo das competições específicas para jogos Ok Ana vou passar aqui à Ana Oliveira Ana há bocado falhou a tua net ficaste um bocadinho ficaste aqui um bocado desaparecido e eu mudei para o Paulo Reis Ana fazendo aqui agora um eu vou tentar do que tens estado a ouvir podes concluir aquilo que querias e também acrescentar acrescentar algumas coisas já do que também já começaste a ouvir aqui Oh Luís muito sinceramente eu acho que nesta altura do nosso atletismo já ninguém tem dúvidas com o calendário bem cuidado bem trabalhado bem ajustado à realidade do atletismo português e às nossas necessidades porque nós somos tão poucos somos tão conhecidos é obrigatório portanto eu acho que não há ninguém neste momento no atletismo que não saiba que é importante ter um bom calendário ter um calendário ajustado à nossa realidade ter um calendário já muito bem identificado e deve ser das primeiras coisas assim que sai o calendário internacional acho que a federação devia logo desde logo em reunião com as associações dar mais estabilidade e mais certeza ao nível do calendário aos treinadores até por uma razão o Paulo Reis ainda há bocado falou isto tem custos isto tem custos e não interessa se é o público que é o suporte normalmente apresentam-se com mais equipas mas a diferença de 80% das provas serem no norte do país para um clube do Algarve ou serem no clube do sul para um clube do norte ou serem numa associação do sul para o clube do norte tem custos as pessoas têm contratos de programas têm que fazer orçamentos têm que pedir financiamentos e não podemos continuar a ser amadores eu no clube onde trabalho trabalho com outras modalidades ao fim de 20 anos está ligado a este projeto todos os anos tenho o raio do problema que eu não consigo fazer um planeamento logístico para a época porque nunca sei eu não sei eu não sei onde é que vai ser o campeonato nacional não sei onde é que vão ser as coisas portanto o João tem razão quando diz que isto já afeta muito mais o desenvolvimento do atletismo através dos calões jovens do que propriamente alta competição porque eles já se conseguem safar como é evidente e depois também é fácil também para nós treinadores também é fácil porque sabemos que o calendário todos os anos parece que é copy-paste aquilo não muda é sempre igual portanto é fácil mesmo eu como coordenadora quando estou a contratar um atleta e a criar um compromisso do atleta com o clube para determinadas provas pode não ser no meio a 15 de julho mas é ali a 20 de julho portanto as coisas nada nos surpreende aqui pela positiva agora o que eu também gostava era de fazer as questões ao contrário Luís olha para este calendário e vou-te perguntar quantas provas é que vão ser realizadas em Lisboa porque com a competência da organização que tu tens mostrado com a tua equipa com a motivação como o João disse é uma das poucas pistas a nível nacional que já se preocupa com os ventos eu sinceramente acho que andamos aqui o ano passado fizemos uma reunião de calendário na altura o Paulo Reis não te vou perguntar porque é que isso não aconteceu Paulo acho que não é justo mas o ano passado fizemos uma reunião de calendário fizemos propostas cuidado não façam campeonatos nacionais de sub-23 porque é preciso conhecer o atletismo em Portugal nós temos atletas sub-23 que vão ao campeonato da Europa de pista aperta e os clubes precisam disto os clubes precisam desses ciclos é a nossa sobrevivência todos precisam não é só o Benfica nem o Sporting o grande entusiasmo para o campeonato nacional de clubes não é só do Benfica e do Sporting também é da Jome é das casas de Benfica é de todos aqueles clubes que querem ir à primeira segunda terceira divisão e talvez por isso seja das provas mais bonitas e mais competitivas que existem a nível nacional o João também falou numa questão para mim é muito importante cada vez é mais difícil nós continuarmos a alimentar nós clubes a alimentar o atletismo em Portugal toda a gente sabe que hoje em dia as classificações para as grandes competições como campeonato da Europa campeonato do mundo tem a ver com pontuação tem a ver com pontos será que ninguém ainda se lembrou em Portugal que se calhar a prova que mais alimenta o atletismo em Portugal que é o campeonato nacional de clubes também devia ter uns pontinhos porque é que não tem uns pontinhos é proibido porque é que não transformam isso num meeting e dão 60 pontos ao primeiro lugar segundo há tanta coisa que se pode fazer Luís sinceramente para mim com todo o respeito acho que nós devíamos focar não estão aqui pessoas a representar acho que o João não está a representar a federação acho que não vale a pena estar aqui um ano dois anos dez anos a dizer que hoje no dia 16 de novembro já devíamos saber onde é que é o campeonato de portão onde é que é a primeira divisão já devia saber até porque a federação tem tabelas bem definidas e também tem que fazer o seu trabalho de certeza que já fez a promoção junto das autarquias e junto das associações para ter isso bem definido portanto eu também gostava de saber o que é que se faz no mês de agosto e setembro no atletismo em Portugal somos só nós clubes que andamos a tentar contratar atletas para ganhar uns aos outros o que é que as associações o que é que as federações fazem portanto pergunto-te Luís para mim é que é importante quantas competições importantes do calendário nacional seja jovem ou sénior vamos ter em Lisboa e tal como tu dizes o atletismo se calhar mais significativo ao nível da alta competição e de seleções nacionais não só felizmente mas muito passa pelo clube Benfica e Sporting eu pergunto porque é que não temos mais competições até para promover o atletismo que eu acho que também é importante eu sou do tempo só para terminar sou do tempo eu sou uma mulher do norte mas sou do tempo que vi ao sofrimento das equipas do norte para vir competir em Lisboa eu própria se calhar um dia os meus pais não faram a decisão de ir viver em Lisboa ou viver no norte porque eu queria fazer atletismo e era mais mais atletismo era em Lisboa agora é um bocadinho o contrário portanto acho que devia ser tudo muito mais atempado tudo mais profissional repito eu comparativamente com outras modalidades às vezes tenho um bocadinho de vergonha de estar nesta altura da época e ainda não saber onde é que as provas vão ser realizadas acho que devíamos ser todos mais profissionais e sinceramente acho que tu já provaste isto não não é para estar a fazer temos que ser e nós já tivemos as nossas divergências mas sabes quando é para dizer e para elogiar e para agradecer que é o que eu estou a fazer é o que eu faço portanto obrigado pelo teu empenho e pelo esforço que tens feito não só mas pronto é isto que estás aí mas acho que nós devíamos fazer e falar mais é o que é que tu podes fazer para uma melhor preparação do atletismo em Portugal porque sinceramente nós queixarmos é normal as pessoas que nos podem dar as respostas não estão neste painel a não ser que estejam a assistir e queiram responder que eu também agradecia porque senão é sempre mais do mesmo não sei desculpa é um aso se calhar não Ana faz bem a ideia a ideia de nós conversarmos é conversarmos mesmo abertamente aqui não é cobrança aqui não é fazermos cobrança nem a crítica destrutiva até pelo contrário aquilo que acabaste de dizer são críticas construtivas para vos informar a Federação mandou-nos um e-mail para as candidaturas as candidaturas para as propostas para as realizações de campeonatos nacionais teriam que ser apresentadas até o 11 de novembro ou seja a época já começou e as candidaturas podiam ser apresentadas até o 11 de novembro posso partilhar convosco que nós recebemos este e-mail recebemos este e-mail porque eu também deixa-me só interromper aqui numa coisa eu respondi a isso a Federação tem que saber que os orçamentos quer dos clubes grandes quer dos clubes pequenos não é feito depois do dia 1 de novembro eu sei nós recebemos e acho que vocês têm assento e que têm representatividade nas assembleias coisas que os clubes não têm e nós estamos todos a representar deviam de uma vez por todas explicar isso à Federação Ana nós quando há seis anos eu entrei para a Associação de Atletismo em Lisboa também para vos explicar só aqui um pouco deste processo quando eu entrei não havia há seis anos atrás a Federação Portuguesa de Atletismo não tinha não tinha que darmos encargos para os respectivos campeonatos e uma das coisas que eu sempre aprendi é que nós para fazermos qualquer coisa temos de saber para o que é que vamos tal como vocês para programar a época têm que saber o calendário têm que saber quais os atletas que precisam ter para fazer faça às frentes que vão encontrar aos campeonatos e depois então ajustar o vosso orçamento à realidade das necessidades e eu em assembleias em representação da associação e dos clubes de Lisboa como é óbvio questionei o facto de não termos orçamento há dois anos atrás os orçamentos efetivamente apareceram só que apareceram completamente desfasados da realidade nós temos uma prova de corta-mato um campeonato nacional de corta-mato o caderno de encargos para que uma associação o assuma ele é de 30 mil euros e nós sabemos que se organiza um campeonato de corta-mato com um terço ou pouco mais que um terço desse dinheiro não sabemos disso porque também organizamos campeonatos o que acontece aqui de alguma forma é se a associação de atletismo de Lisboa apresenta uma proposta de que sim de que quer o campeonato depois também tem a responsabilidade de cumprir essa apresentação de proposta que é arranjar uma verba de 30 mil euros como nós sabemos Lisboa Lisboa é muito difícil conseguirmos convencer uma autarquia da área metropolitana de Lisboa a arranjar 30 mil euros para organizar um campeonato nacional de corta-mato até porque as nossas autarquias têm outros problemas não só o desporto mas outros também e daí com as conversas que eu tenho com os vereadores e com alguns presidentes de câmara é que é muito difícil organizarmos e aquilo que a associação de Lisboa garante à federação todos os anos e no ano passado também o fizemos é a associação de Lisboa não tem capacidade financeira para assumir a tal prova e a tal responsabilidade do caderno de encargos não é de ser eu que vou candidatar-me a um evento de 30 mil euros um exemplo só estou a pegar neste exemplo só tendo 10 mil em carteira isso eu não faço não responsabilizo o atletismo de Lisboa por uma coisa de qual eu não sei se tenho a capacidade para o assumir e para o efetivar por isso aquilo que nós vemos à federação é em último caso Lisboa está sempre disponível a organizar qualquer evento ao mais alto nível que a federação entenda organizar em Lisboa eu acho é que pela distribuição do atletismo do país como a federação de atletismo promove a igualdade da partilha do atletismo pelo país inteiro concordo e aceito aquilo que tu dizes quando quando e porquê é que nós não temos nos últimos três anos um campeonato em Portugal o último que tivemos foi o campeonato de Portugal que um mês antes até estava para ser deslocado para Setúbal e a partir daí não tivemos e eu acho que se nós entendermos que o Algarve deve ter o campeonato nacional 10 mil se nós acharmos que Viana do Castelo deve ter um campeonato um campeonato de júniores se nós acharmos que Leiria a capital europeia a cidade europeia do desporto deve ter dois ou três campeonatos para também efetivar esse mesmo esse mesmo rótulo tal como Braga e agora estou a dar aqui também as boas-vindas à professora Salmeira Araújo já está entre nós também todos os locais são importantes para termos eventos mas também a capital o é também a capital como o João diz nós temos dois dos melhores estádios para organizar com Coimbra Leiria Braga temos vários por isso a pergunta que se faz é precisamente essa se o João diz que nós fazemos algumas das melhores marcas de velocidade em Lisboa para não dizer a maioria das melhores marcas de velocidade são em Lisboa para não dizer que o meeting de cidade de Lisboa foi na realidade este ano ficou em primeiro lugar lá na categoria dos mítings do circuito mítico da federação é efetivamente nós não compreendemos porque é que Lisboa tendo sendo a capital sendo a capital do país e não é por isso que ela tem direito direito próprio a ter o atletismo cá mas pelo menos em respeito e consideração ao atletismo que se faz também em Lisboa eu digo também porque temos o mesmo direito que as outras localidades porque Lisboa não assume compromissos do qual não é capaz de os resolver ou não tem a certeza que os vai resolver precisa que seja precisamente a federação ela a responsável do atletismo nacional a descentralizar o atletismo mas também no centro deixar alguma coisa se nós temos o Benfica e o Sporting são os clubes que vão praticamente a todas as frentes que também têm as suas despesas e são dois dos clubes mais importantes do nosso país sem menos pesar os outros como é óbvio deixar sempre esta ressalva não se compreende o porquê de Lisboa não ter mas isso são respostas que nem eu consigo dar e como vocês sabem pela minha forma de estar não é por falta de empenho e não é por falta de insistência que isso não acontece não acontece mais vezes em Lisboa nós em Lisboa não temos pista coberta mas fazemos oito provas temos o IPDJ que realmente nos dá uma abertura para nós termos algumas provas não tantas como gostaríamos como é óbvio aquilo é um centro de auto-terranimento é um centro de treino mas o IPDJ abre-nos as portas para fazermos neste caso oito provas diretas no calendário de inverno no seu interior na nave e depois claro que há sempre mais uma abertura de um selecionador nacional que precisa de mais um evento ou outro tal como o setor de sal das provas combinadas o setor de velocidade que são as provas que podem lá fazer dentro há sempre mais uma prova extra e chegamos sempre ao final do inverno com dez doito provas no carro pronto mas de alguma forma nós tentamos então tu estás a dizer que tu com isto estás a dizer que o nosso atletismo depende das câmaras ricas ou não eu não sei se é das câmaras depende do dinheiro quer dizer uma câmara com mais potencial financeiro não é quando tem um potencial de desenvolver o atletismo e de proximidade com os grandes eventos por exemplo eu sei se está aí a Sameiro é evidente que eu acho e vejo que e conheço a política desportiva da cidade de Braga não é que tem muitas provas e também tem os seus problemas então estás-me a dizer que a câmara mais rica do país é a câmara de Leiria e qualquer dia é a viana de Cristelo é isso? é o plano nacional de desenvolvimento? eu não posso eu não posso responder dessa forma até porque seria seria mal tu és o presidente ou é que nos representas tens de nos dar as respostas não, não eu respondo porque é assim porque isto é insustentável isto é insustentável eu não sei o Sporting como é que é o Sporting como é que é as galinheiras como é que é a Joma isto é insustentável eu não sei porque também ter depois 500 miúdos e depois aos campeonatos nacionais levar 500 é impossível é pá levar 10 percebes é que o problema é que ao fim de um determinado conjunto de anos estar a desenvolver um projeto nós não sabemos para que caminho é que vamos também precisamos de ajuda portanto eu no fundo acabei por aceitar estar aqui um bocadinho neste painel não é para estar a provar nem mostrar nem ensinar nada a ninguém é pá mas eu já preciso um bocadinho de ajuda não é com campeonatos nacionais onde se privilegia nos jovens é a quantidade não há qualidade ainda há um dia teve um treinador nacional porque acho que vai haver outra vez um programa de esperanças olímpicas esteve a falar comigo eu pergunto quantos atletas vamos inserir nas esperanças olímpicas dos saltos dos lançamentos da marcha não há não há é que isto é mesmo difícil percebes é difícil para os miúdos que todos os fins de semana durante janeiro e fevereiro chegam a casa às 3, 4 da manhã percebes portanto eu acho é que eu não sei eu não sei mas eu também já morei no Algarve e sei o que é competir em Braga ou em Espinho e depois ter que fazer 800 km lá para baixo agora eu também pergunto há algum estudo de impacto relativamente ao impacto que o facto de estar sempre a realizar em determinados sítios determinados campeonatos nacionais o que é que isso contribui para o desenvolvimento da modalidade é pá olha eu como não aceito que tu digas que não traz mais campeonatos para Lisboa porque não tens 30 mil euros para pagar quando não tem que ter 30 mil euros para ir dois dias de semana para o Norte estás a perceber deixa eu responder de uma forma muito simples de uma forma muito simples para colocar aqui a palavra ao Rui Norte deixa eu responder de uma forma muito simples aquilo que nós aquilo que nós a nossa incumbência era só isso que eu queria dizer não quer provocar ninguém não 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 na associação diz que não tem 30 mil euros para organizar um campeonato nacional e os clubes cada campeonato nacional que vão se levarem um autocarro cheio de minutos gastam 15 ou 16 mil euros desculpa lá está aqui qualquer coisa a mão é o Estado e as federações que têm que investir no atletismo ou são os clubes? cuidado com isso eu estou a avisar isso há muito tempo oh Ana oh Ana eu sempre disse sempre disse e é verdade que o nosso atletismo ele é sustentado por todos os clubes ele é sustentado por todos os clubes a grande questão aqui a grande questão aqui é só esta existe existe a política desportiva de algumas de algumas autarquias que estão viradas para o apoio ao citivismo para a prática do desporto existe outras câmaras com outras políticas e como sabes a oferta a oferta também nos grandes centros urbanos de várias modalidades é muito superior a de outras zonas do país aonde há menos oferta da prática desportiva das outras modalidades o que eu te posso garantir é Lisboa Lisboa e vocês e tu acabaste de dizer há bocado e o João também e acho que é reconhecido por vocês Lisboa tem feito todos os possíveis todos e mais alguns mediante a sua capacidade para em termos organizativos organizar as competições do escalão mais jovem ao mais adulto no sentido de dar melhores condições competitivas e a limitação pouco mais vai para além do que conversar com algumas câmaras tentando fazer protocolos de apoio e posso-te garantir e posso-te garantir que algumas câmaras para fazer protocolos de 2 mil de 1.500 de 5 mil euros algumas câmaras para o fazer não é fácil não é fácil através do panorama desportivo que elas também próprias enfrentam o que eu te estou a dizer é a federação no seu caderno de encargos numa das provas pede 30 mil euros e a Associação de Atletismo de Lisboa não tem capacidade financeira para o exílio mas também sei também sei que a Associação de Atletismo de Lisboa defende defende e aceita a descentralização do atletismo não compreende é porque estando alguns dos clubes de maior dimensão do nosso atletismo não se faz provas em Lisboa também é isso que eu te posso dizer agora não é por falta e vocês sabem e tu sabes especialmente tu sabes já falámos muitas vezes sobre isto que não é por falta de empenho da Associação de Atletismo de Lisboa que os eventos não vêm precisamente para Lisboa só para terminar mas há clubes de Lisboa que se calhar se a estratégia e a política desportiva competitiva estamos a falar de calendário fosse diferente se calhar apostavam mais nas equipas também jovens percebe-se não era só clubes que têm potencial depois porque estar a apostar depois não há dinheiro para ir aos nacionais quer dizer acabamos de ter sempre os mesmos pronto qualquer dia só praticar atletismo quem é rico mas pronto olha eu não podendo mudar uma vírgula ou outra eu compreendo tudo o que tu estás a dizer porque já partilhámos esta conversa não só entre entre mim e ti mas entre entre quase todos os que estamos aqui no painel e muitos dos que nos estão a ouvir acho que é estranho para todos em Lisboa não haver eventos nacionais é estranho para todos Rui há bocado estavas a dizer que querias voltar a um tema mais tarde e que era para ser discutido ou ser trocado aqui a opiniões sobre este tema vamos lá eu estava a me referir à questão de para lá termos o calendário com as provas vermos nesse calendário refletido uma estratégia para atingirmos os objetivos que nos propomos com o decorrer da conversa é óbvio que há aqui o nosso tema de hoje tem tem múltiplas tem múltiplas pontos de observação e já foram aqui falados preocupações muitas organizativas logísticas na estratégia de qual é o tipo de estratégia que cada clube pode utilizar eu aqui vou tentar singir circunscrever um bocadinho o problema porque ele tem múltiplas pontos de análise e de observação nós hoje nós hoje temos necessidade de termos um calendário que nos dê resposta e estou a falar dos atletas de alto rendimento eu não concordo completamente com a ideia de que o calendário que esses atletas não tenham grandes dificuldades essas dificuldades existem e essas dificuldades tendem a agravar-se hoje em dia com o sistema que nós temos para qualificação para provas internacionais nós vai ser cada vez é mais difícil muitas vezes até conseguimos competir lá fora mas nem sempre competimos nas provas que efetivamente interessam conforme o João disse e é um facto nós olhamos para o ranking e efetivamente nós identificamos duas ou três provas ou dois ou três locais onde efetivamente as marcas acontecem e cada setor tem os seus locais as suas provas onde normalmente os resultados saem saem com frequência nós precisamos estabilizar um bocadinho melhor aquilo que são as necessidades competitivas dos atletas de alto rendimento vou pegar no setor da velocidade também o que eu conheço melhor nós quase a generalidade das marcas foram obtidas ao ar livre foi no primeiro de maio e no estádio universitário como o João disse e na pista coberta são feitas em Lisboa nós precisamos de ter tão rápido quanto possível definido dois ou três momentos na pista coberta e ter definido ali no mês de maio as provas que vamos ter no primeiro de maio e termos depois a prova no estádio universitário e essas provas têm que ser cuidadas na minha perspectiva enquanto tal muitas vezes nós queremos ser democráticos e ter as provas têm que ter uma natureza é isso que eu quero dizer há provas para obtenção que devem ter determinadas características são essas provas onde estas marcas têm acontecido não é quando nós metemos toda a gente todo o tipo de provas as provas para os atletas de alto rendimento não podem ser as provas onde nós vamos ter um número muito alargado de provas para os calões de formação há provas que devem ser orientadas para os calões de formação e há provas que devem ser orientadas para os atletas de alto rendimento para a obtenção de marcas por isso acho que é importante nós conhecermos tão rapidamente quanto possível essas datas os locais estão identificados já foram ditos pelo João eu só acrescentei só acrescentei na pista coberta a nave a nave do Jamor cuidarmos de olharmos para um calendário que são estas três folhas A4 e identificarmos aqui os momentos dois, três momentos para o alto rendimento onde vamos organizar as provas com essas características até porque isso permitirá libertar espaço para organizar as outras provas que devem ter características diferentes naturalmente que a associação tem que as associações não só de Lisboa tem que ter um conjunto de provas que não é pensado uma exclusivamente neste grupo mais elitista e tem que dar resposta a todos os atletas da sua associação portanto quando eu sou mariano quando falava aqui em questão de estratégia nós precisamos de identificar estes espaços aí sim a associação de Lisboa se calhar vai ter em alguns setores vai ter uma responsabilidade acrescida porque sim é verdade a maior parte desses atletas desses setores representam clubes de Lisboa alguns até nem representam mas vivem e treinam aqui em Lisboa e de cuidarmos dessas provas os nossos atletas nós somos um país de periferia nós só temos facilidade em entrar nas melhores provas se nós previamente tivermos feito marcas de nível e por isso é tão importante aproveitarmos aquelas datas em maio para corrermos com boas condições no estádio primeiro de maio sabermos já ter coisas definidas como eu sei que vai haver 100 metros no dia 1 de maio eu saber que no meeting da inclusão que é passado duas a três semanas posso ter um tiro de 100 e um tiro de 200 por exemplo e essas provas vão ser organizadas a pensar nesta franja de atletas porque é quando eles têm esses momentos quando eles mesmo que às vezes a marca seja anti-regulamentar isto já me aconteceu mesmo que às vezes a marca é anti-regulamentar elas são demonstrativas do estado de forma dos atletas e é muito mais fácil nós colocarmos os nossos atletas no meeting A ou B mesmo no estrangeiro quando o nosso cartão de visita é uma marca de qualidade porque senão nós vamos andar a apanhar sempre provas de categoria E E EF às vezes D e muitas vezes também nós chegamos lá fora e nós somos nós somos relegados eu posso dizer por exemplo nos últimos dois meetings de Madrid na velocidade é 200 metros femininos eu vou lá com a Lorena ela corre na pista 1 ou na pista 2 porque naturalmente ela não não é uma atleta prioritária para ter nas pistas centrais para as organizações da Federação Espanhola e portanto nós teremos mais possibilidades de estar entrarmos nesses meetings se nós conseguimos previamente e temos muita necessidade disso ter salvaguardado dois ou três momentos e obviamente nós o João disse eu também confirmo para a área da velocidade é preciso fazer um trabalho para cada setor terá os seus os seus os seus os seus locais onde normalmente encontra as melhores condições e nós precisamos ter esses locais porque se nós não fizermos essas marcas previamente nós iremos sempre entrar na segunda linha de meetings e isso é uma coisa que nós quando há bocadinho falava nós na velocidade as condições termas são importantes quando a nave não é por acaso a nave do Jamor permite que a temperatura interior seja suficientemente quente que não é replicável até agora não é replicável noutros noutros sítios portanto se nós cuidarmos e o João também já tocou nesse ponto se nós criarmos provas um bocadinho mais fechadas onde haja menos pessoas a circular onde haja condições para as atletas aquecerem nós podemos salvaguardar a possibilidade desta nossa elite que muita delas está em Lisboa ter os seus momentos competitivos que vai abrir a porta para poderem ter acesso às provas mais relevantes e para que não achem que estou só focado nesse eu acho que termos isto claro permite-nos todos organizarmos para que noutras datas haja as outras provas mais alargadas a pensar em ter mais gente a competir em simultâneo Olha eu deixei agora antes de ir aí ao Paulo Reis quer seguir vou ao Paulo Reis dizer que um dos grandes responsáveis do aparecimento e não é o responsável do aparecimento das provas mas do facto das provas terem um nível diferente em termos de quantidade ou qualidade tem a ver também com as conversas que eu tenho tido ou que eu tive nos anos que nos antecederam agora com o João Abrantes também com o Uva que são duas das pessoas o Uva também tem estado aqui a assistir sobre a forma de abordar as provas sobre a forma de catalogar as provas no sítio certo como estavas a dizer ó Rui por exemplo o meeting da liberdade o meeting da inclusão e o meeting do primeiro de meio eles foram colocados estrategicamente já no ano passado tanto as datas como as provas foram aí com discussão com o nosso técnico nacional do Cidade até porque ele houve um dos anos que lá colocou as tafetas também para para dar uma forma dar aqui um novo o novo o novo ar e um novo sorriso também estas provas e é claro que nós tentamos sempre nós este ano a Associação de Lisboa organizou mais de 50 provas este ano é óbvio aquilo que eu disse e que eu continuo a dizer a Associação de Lisboa tem as portas abertas a toda a gente e queremos aumentar a base da pirâmide para que ela para que a amostra seja grande para que depois a gente possa filtrar e ter atletas da seleção e gostaríamos de ter ainda mais e melhores como é óbvio mas a essência a essência da existência dos treinadores de alta competição dos grandes clubes e da seleção nacional são atletas da excelência e é óbvio que nós estamos sempre juntos nessa coisa acho que dano para ano daqui a bocado o João Branco já o pode dizer mas dano para ano acho que temos tentado e temos conseguido e as marcas estão a acontecer em Lisboa é espelho disso Paulo depois depois também aqui depois deste momento que nós vamos aqui trocando impressões há aqui uma parte há aqui uma parte que que nós que nós vamos vamos tendo em conta é estes jovens promissores que de alguma forma são muito solicitados um juvenil quando é bom muitas das vezes aparece na prova de juvenis de júnior e depois também ainda ainda lá mais acima em algumas provas de preparação e em alguns míticos aparecem já como séniors os júniors então nem se fala é sempre júniors e séniors sempre a seguir o calendário está muito extenso ou nós não conseguimos ainda aqui separar ou repartir o calendário efetivamente para que ele possa ter dois a três momentos fortes por ano para que os atletas tenham uma pausa para treinar Olha eu vou responder à tua pergunta mas antes vou voltar um bocadinho atrás para dar aqui também a minha visão em termos de calendário complementar também aquilo que que os meus colegas de painel disseram e com o qual eu concordo basicamente em tudo mas todos concordamos e isso foi referido várias vezes que o calendário é uma ferramenta elementar essencial para a estratégia que temos para a modalidade para a visão que temos para a modalidade eu diria que essa que essa estratégia tem que acertar em vários eixos e o dos eixos é o eixo esportivo eu diria que é o eixo prioritário é o eixo principal e portanto quando nós montamos o calendário e quando pensamos numa primeira fase e damos como prioridade a parte esportiva do resultado esportivo nós temos que ter aqui alguns cuidados e os cuidados na minha opinião passam por determinadas provas terem como critério principal de escolha do seu local a possibilidade de os atletas aí poderem realizar boas provas boas marcas eu diria que a este nível o campeonato de Portugal é a prova mais importante porque é a prova que dá mais pontos aos atletas portugueses portanto obviamente o campeonato de Portugal tem que ter um critério ou deveria ter um critério de escolha de pista muito exigente e exigente apenas com um critério desportivo na minha opinião e eu diria que depois a seguir os júniores e os sub-23 que são escalões que também têm competições internacionais e que normalmente o campeonato nacional do escalão coincide com o último fim de semana para a obtenção de marcas para o campeonato internacional também tem que ter uma escolha muito criteriosa do local de realização isso para mim é óbvio e nestas provas para mim é pouco discutível embora na prática as coisas ainda não tenham sido recentemente feitas sempre desta forma depois ainda em termos desportivos o calendário também dá várias ferramentas a quem o constrói que são fundamentais por exemplo quando é que os atletas começam a treinar quando é que os atletas acabam de treinar eu tenho eu penso que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que mudar um pouco a nossa a nossa visão do calendário e ter e ter mais competição em agosto já disse isso várias vezes mas eu acredito que possa estar enganado e acredito que ou então que isto ainda vai durar algum tempo por outro lado também em termos estratégicos e agora vou andar um bocadinho para a questão dos escalões de formação é muito importante que haja uma competição regular para os jovens e que por exemplo não aconteça humilde entrar no atletismo em setembro só se poder federar em novembro e só ter uma prova de pista em dezembro ou em janeiro e estar ali quatro meses em que a única coisa que lhe é ofrecida é uma prova de corta-mato ou de estrada e a esse nível eu penso que tem que haver uma dinâmica muito grande que passa a esse nível sobretudo pelas associações de haver com caráter regular oferta competitiva para os mais jovens o Rui já falou há pouco nisso os sérios têm uma realidade e têm uma necessidade os jovens têm outra realidade e outra necessidade e os miúdos têm que efetivamente ter um quadro competitivo regular mesmo que algumas das provas não sejam oficiais e não sejam homologadas nem que os clubes se tenham que envolver tenham que fazer competição interna ou tenham que fazer competição inter-clubes com marcas não homologadas recorrendo a pais e a treinadores para o fazer ainda na questão do eixo desportivo e entroncando aqui um pouco daquilo que o João já disse e que o Rui e que a Ana já disseram efetivamente não é só a escolha do campeonato de Portugal e dos Júlios e dos Júlios que é importante é fundamental criar momentos competitivos de excelência em alturas importantes da época no setor do qual eu fui responsável até a época passada era relativamente fácil eu tinha a vida facilitada porquê? porque nós sabemos todos que em Portugal normalmente fazem-se boas marcas em Cerveira em Vagos em Leiria houve uma altura que na Quinta do Anjo agora há poucas provas na Quinta do Anjo e às vezes na pista número 2 do Estádio Nacional em termos de condições para fazer marcas isto tem a ver com os ventos tem a ver com as orientações dos círculos ou o facto de haver corredor de ar nos dois sentidos e nós tivemos a sorte no setor de lançamentos primeiro de haver sempre se candidatar ao campeonato nacional lançamentos longos e portanto o campeonato é quase sempre lá se o campeonato de lançamentos longos for comparar a outro local qualquer a qualidade dos resultados já ia ser altamente comprometida depois de felizmente em Cerveira haver um quadro competitivo regular em Lisboa também em Aveiro também e em Leiria naquilo que era até aqui a minha função técnico nacional eu em 6 ou 7 momentos da época defini um conjunto de provas não a pensar nos meus atletas enquanto treinador mas a pensar nos atletas do meu cantor e portanto na altura do campeonato de juniors tentava que houvesse provas para juniors na altura dos campeonatos de sub-23 tentava que houvesse provas para sub-23 na altura em que estava quase a fechar a pontuação para os europeus ou mundiais tentava que houvesse provas nas alturas certas e nós nos lançamentos é mais ou menos fevereiro-março final de janeiro e depois final de maio-junho princípio de junho era aí que eram concentradas uma série de provas e a oferta competitiva o setor era grande com qualidade e portanto isso fez com que os resultados também naturalmente subissem depois eu falei do primeiro eixo que é o eixo geográfico e eu vou dar mais três eixos desculpem o eixo desportivo há o eixo económico o eixo económico nas provas principais não pode ser priorizado em relação ao eixo desportivo nós eu concordo que a entidade organizadora queira rentabilizar os eventos do ponto de vista económico mas com duas premissas primeiro tem de escolher as provas em termos estratégicos em que isso não condiciona as prestações dos atletas e segundo se por exemplo quer rentabilizar um campeonato e tem uma entrada financeira significativa que também usa uma parte dessa entrada para apoiar os clubes nas suas deslocações que é algo que não acontece e portanto se acontecesse eu penso que aqui queria um pouquinho atenuada esta questão terceiro eixo e para acelar o eixo geográfico compreendo que a federação tenha que fazer provas em vários locais mas aí há provas da campanha vivo atletismo há campeonato de eventual movimento nacional juvenis há outro tipo de competições que se calhar podem encaixar mais facilmente nesta necessidade mas também ao nível geográfico é importante e já foi equilibrado muitas vezes que haja uma divisão equilibrada do quadro competitivo não pode ser tudo a norte nem tudo a centro nem tudo a sul tem que haver até a vida haver um critério ok nós este ano fizemos dois campeonatos a norte de sub-23 o cênhers para fazermos só dois depois temos que fazer alguns no centro e alguns no sul e isto devia ser respeitado para que o Peixão e os clubes do Algarve não sejam sempre sobrecarregados sobretudo numa altura em que o preço dos combustíveis e dos alojamentos e das alimentações etc disparou de uma forma que é completamente incomportável trazer toda a gente às provas se isso implicar uma deslocação de 600 ou 700 quilómetros portanto para mim também é óbvio e por fim o quarto eixo tem a ver com o eixo mediático com o eixo da promoção com o eixo da imagem ou seja o nosso calendário também tem que ter momentos para promover a modalidade eu penso que os momentos mais importantes a este nível são os finais dos campeonatos da primeira visão e os campeonatos de Portugal são aqueles momentos e o campeonato de Corpo da Mata e de Estrada vou acrescentar estes momentos aqueles momentos que podem promover a modalidade podem passar uma grande imagem da modalidade para fora e isso tem que ser devidamente calculado por quem organiza o campeonato nacional de estrada que foi feito esta época este ano de 2022 por exemplo não teve um streaming não teve não teve a live result não teve nada houve um diretor do Sporting que foi acompanhar e antes da partida perguntou-me como é que nós podemos acompanhar a prova eu disse olha não pode tenho que esperar que os atletas cheguem à meta para depois perceber em que lugar é que eles ficaram é pá temos que ir a correr para qualquer lado e a 3 ou 4 quilômetros para ver em que lugar é que eles vão isto é o amadorismo completo quando nós queremos que os clubes ponham dinheiro no atletismo e depois na prática nós não conseguimos dar resposta à necessidade das pessoas assistirem e verem como é que uma competição está a realizar eu penso que é aquilo já me alarguei um bocado agora vou responder à tua pergunta juvenis o juvenis é o escalão mais sobrecarregado em termos de quantidade de provas isso depende um pouco do regulamento mas também depende da formação e da qualificação e do cuidado dos treinadores desses atletas claro que há treinadores que têm muita ambição e querem ter os atletas a ganhar todos os fins de semana em todos os campeonatos e isso mais cedo ou mais tarde vai fazer com que o atleta pague uma fatura por esse tipo de situação eu penso que a este nível aquilo que é mais importante é formar os atletas e menos importante é criar restrições regulamentares mas uma das coisas mais simples que se poderia fazer e eu sempre o defendi mas nunca o consegui foi que as provas da campanha Vivo o Atletismo voltarem a ser disputadas pelos infantis e pelos iniciados e não pelos iniciados e juvenis porque bastava isto fazer-se que já retirava uma grande carga competitiva dos atletas juvenis que depois se não representarem a sua associação distrital é um problema já passaram muitos anos mas eu recordo-me por exemplo numa altura o stress que o Rui Norte teve com a Eva Vital porque na altura a associação de Leiria queria que ela fosse representar a seleção distrital em todas as provas atletas completas triátil porque ela era a melhor era a melhor tinha que ir ao apuramento para a seleção distrital tinha que ir à seleção distrital tinha que ir ao campeonato nacional tinha que ir ao campeonato distrital por causa do clube depois ainda ia a provas internacionais e ninguém quer ceder porque a gente quer usar entre aspas os atletas em todos os palcos bastaria que a campanha Vivo o Atletismo voltasse novamente aos escalões infantis iniciados e que libertasse os juvenis para atenuar um pouco este problema e pronto peço desculpa por me termos por me ter alongado um pouco mas pronto era isto o que eu queria dar obrigado Paulo vou aqui ó João pegando neste mote quero dizer também que que os juvenis também poderiam de alguma forma ter o seu ter o seu campeonato nacional seria seria uma das formas porque de alguma forma não existe não existe uma referência essa referência existe as melhores marcas existe isso era esta era uma pergunta e depois também para comentares para comentares um pouco do que foi comentado até agora no sentido de no sentido de de daqui da tua ajuda também que tem sido dada para as razões técnicas de acontecerem grandes resultados a gente inaltece Lisboa como é óbvio porque é onde nós estamos mas efetivamente que há outras associações que também fazem o seu trabalho e fazem-no muito bem mas tu há bocado eu nomeei-te porque tu és um dos grandes responsáveis pelo setor da velocidade ou melhor neste caso és o responsável pelo setor da velocidade em Portugal e sempre demonstrasse preocupação em articular as datas das provas com aquilo que o Rui Norte disse que era se a prova A tem 100 e 400 a segunda tem 200 e 800 e a tua preocupação no setor da velocidade tal como outros treinadores também a preocupar se preocupar nos lançamentos mas queria que tu comentasses um pouco um pouco disto mas começasses por dar a tua opinião daquilo que o Paulo acabou de dizer que se retirássemos os juvenis e enaltecêssemos aqui um pouco da competição iniciados infantis também no âmbito de interassociações e ocupássemos aqui este escalão se teria aqui benefício também na coluna na coluna do seguimento do percurso bem relativamente aos atletas mais jovens há aqui três coisas três fatores que eu acho que é importante nós pensarmos e relacionarmos para o futuro um deles é como o Paulo disse e como também disseste a quantidade enorme de provas que há para os atletas mais jovens nós sabemos que nos escalões mais jovens na formação é mais importante o treino do que a prova porque é através do treino que eles desenvolvem as suas capacidades físicas e técnicas que lhes permite ir melhorando ao longo dos anos e tornarem-se depois bons atletas bons atletas séniores o Rui Norte tem uma tem uma uma coisa que ele costuma dizer sobre isso que eu fiquei com isso na memória e utilizo sempre que está muito bem muito bem apanhado que é se um atleta tem uma prova por exemplo de salto e comprimento no fim de semana o que é que ele vai treinar durante a semana vai treinar o salto e comprimento com a corrida completa depois na outra semana a seguir tem o salto e altura vai treinar o salto e altura com a corrida completa depois tem as barreiras vai treinar as barreiras com os três passos com a altura e a distância certa das barreiras e quando o treinador está todo contente a pensar que fez um bom trabalho porque foi um treino multidisciplinar e que o atleta fez as coisas todas ao cabo o que ele fez foi andar a fazer um treino especializado apenas na própria competição em si ou seja isto em termos do desenvolvimento das capacidades físicas da força da flexibilidade da coordenação da resistência foi um treino que não existiu durante aquelas aquelas semanas todas ora sou atleta ainda por cima eu acrescento a isto a este exemplo que está bem dado acrescento a isto o facto sou atleta a ter prova ao sábado e ao domingo normalmente descansa à segunda vai descansar à sexta porque volta a ter prova no fim de semana no fim de semana a seguir portanto fica com muito poucos dias para treinar portanto esta coisa de haver sucessivamente provas posso ficar em jovens semana após semana e depois é muito difícil convencer os treinadores a não ir a todas porque a malta gosta ainda por cima quando está nos clubes mais pequenos eu vejo isso lá no Joma é pá no primeiro dia que há provas a malta vai e vai até ao último dia e vai a todas toda vez que há provas aquilo que nós fazemos enquanto federação enquanto associação as provas que nós apresentamos seja a quantidade de provas seja as o próprio organização da prova o que nós estamos a fazer com isso é estamos a influenciar os treinadores num determinado sentido se aquilo que nós apresentamos está errado depois não podemos culpar os treinadores de fazerem de irem às provas todas e fazerem aquilo que nós próprios apresentamos temos que ter muito cuidado quando fazemos os calendários e quando apresentamos as provas a outra vertente que eu também gostava que acho que é importante pensarmos tem a ver com aquilo que nós apresentamos às pessoas nas provas nós não nos podemos esquecer que cada vez há uma luta maior e uma competitividade maior entre os vários desportos para ter os melhores talentos nesse desporto portanto o miúdo vai experimentar o atletismo mas se calhar já experimentou o futsal e o futebol e a natação e outros desportos e vai ver qual é que é aquele que gosta mais também muito influente na escolha é os pais dos miúdos se cada vez que um pai do miúdo vai a uma prova de atletismo tem que passar lá 5 horas para ver o miúdo fazer 60 metros durante 5 ou 6 7 segundos 8 segundos e depois fazer 3 tentativas no salto em comprimento ou no lançamento do quê se passar 4 ou 5 horas se o miúdo não tem prémios se ele não percebe bem a classificação do miúdo aquilo não é uma coisa que seja completamente explícita que eu percebo a organização às tantas é o próprio pai que está a dizer mas é para o futsal que eu no futsal chego lá aquilo demora uma hora eu estou a ver um jogo e sei quando é que acaba quem é que ganhou portanto é uma coisa que eu percebo facilmente portanto eu penso nós temos que ter muito mais cuidado na forma como apresentamos as provas como organizamos tem que ser uma coisa que os pais e os miúdos e as famílias que vão lá sintam que valeu a pena que foi uma tarde bem passada e que não foi uma sécula um frete tremendo que eles fizeram em ir ao atletismo é assim que nós vamos conseguir manter os nossos atletas a gostar da modalidade a terceiro a terceira área que nós também temos que pensar tem a ver com que provas é que nós vamos fazer para os vários escalões será que fazer um atleta desde infantil fazer só o mesmo tipo de prova a mesma disciplina sempre será o mais indicado ou será se calhar em determinados escalões ele tem que fazer por exemplo Lisboa nisso penso que é um bom exemplo aquilo que Lisboa faz para os escalões de infantis e de iniciados com o Octakit é um excelente exemplo ou seja os miúdos que querem competir no Octakit para ter pontuações eles têm que em cada jornada fazer pelo menos duas provas normalmente escolhem uma prova que é a sua prova para dileta seja de velocidade salto ou assim mas depois têm que fazer outra que já não é não há duas provas de velocidade na mesma jornada nem há dois saltos nem dois lançamentos nem duas provas de meio fundo há uma de cada e eles ao terem que escolher duas têm que pelo menos variar um pouco e obrigam os treinadores também a treiná-los para outras coisas já agora esse Octakit ficaria perfeito se os prémios finais em vez de ser mais uma medalha que eles já ganham isso nas provas todas fosse uma coisa especial fosse um momento especial para eles entregue logo na última prova do Octakit e não como aconteceu este ano que foi só depois durante umas provas que houve no final da época é pá e fosse uma coisa através de um patrocinador de uma coisa que fosse um bocadinho diferente em que os miúdos tivessem um cheque para ir comprar ou à FNAC ou uma loja desportiva uma coisa qualquer que os motivasse ainda mais para participar nessa prova de uma forma a irem às jornadas todas e a fazerem sempre as duas provas em cada jornada mas essa ideia para mim é uma ideia excelente da forma como se deve apresentar nesses escalões mais jovens eu acho que nós temos um caminho grande a percorrer a discussão da existência ou não de um campeonato nacional de iniciados na maior parte dos países hoje em dia já existem campeonatos nacionais de iniciados e em muitos já existem campeonatos nacionais de infantis até nós só começamos provas nacionais a partir dos que dizem para os iniciados possam participar é outra discussão já agora para aqui duas coisas que eu considero importantes têm a ver com a qualidade uma responder aqui à Ana aquela tua ideia é impossível de acontecer ou seja transformar o campeonato de Portugal de clubes num meeting B ou C ou A isso é impossível portanto esses meetings têm um caderno de encargos e exigem a participação de atletas internacionais com prémios com prémios em dinheiro aos atletas portanto o campeonato de clubes vai ser sempre um meeting F agora isso não significa que nós não possamos ter em Portugal meetings sem ser F ou F para as pessoas perceberem isto hoje em dia que não acompanha este assunto hoje em dia para ser uma grande competição internacional é preciso ter uma média de pontuação feita em 5 meetings e há meetings desde a categoria F a categoria F dá 15 pontos ao primeiro 10 ao segundo e 5 ao terceiro que acrescenta depois à marca que o atleta fez o meeting E começa com 20 pontos com 25 pontos 20 15 10 5 e em Portugal só existem meetings E's e Eves há 3 meetings E que é a Maia Braga e Lisboa e depois o resto das provas todas em Portugal é tudo EF o meeting EF o meeting D já dá 40 pontos para o primeiro e dá até aos 8 primeiros o meeting C começa com 60 pontos o meeting B começa com 100 pontos e o meeting A começa com 160 pontos e depois ainda há as provas da Diamond League e os campeonatos da Europa e isso que dão muito mais pontos mal começou esta coisa este novo sistema de apuramento imediatamente o nosso país vizinho passou a ter a Espanha passou a ter o meeting A que é o meeting de pista coberta de Madrid passou a ter o meeting B que é o meeting de Arleve de Madrid e tem 5 meetings C portanto os espanhóis e como os campeonatos nacionais do país consideram-se meeting B os espanhóis conseguem fazer as marcas conseguem fazer as 5 marcas todas em Espanha sem precisar de sair de Espanha e como o Rui Norte diz não só tem acesso aos meetings como correm nas melhores pistas ao contrário nós quando conseguimos ser convidados metem-nos na pista 1 ou na pista 8 portanto eu penso que devia ser quase um desígnio nacional neste caso é a federação juntamente com clubes juntamente com as associações com os organizadores dos meetings conseguimos nem que fosse um meeting é um meeting C aqui em Portugal começa com 60 pontos portanto nós não temos nada disso portanto estamos completamente dependentes das participações nas provas internacionais e mesmo o campeonato de Portugal que há pouco o Paulo disse que é a prova mais importante não é assim tão importante o campeonato de Portugal não é assim tão importante eu vou explicar porquê porque todos os países têm um campeonato nacional ou seja da mesma forma que nós temos um campeonato de Portugal que é o meeting B que dá 100 pontos para o primeiro todos os países o têm não é uma coisa que existe só para os atletas portugueses todos os países têm portanto aquilo que conta é a qualidade das marcas que se consegue fazer nesse campeonato se nós fizermos um campeonato de Portugal com vento contra nos 100 metros nós estamos a perder pontos para todos os países que fizeram o mesmo campeonato com vento a favor não sei se estão a perceber porque todos foi o que aconteceu o ano passado o nosso primeiro lugar faz 100 pontos porque ganhou mas o primeiro lugar na Eslovénia da Itália da Suíça da Espanha da Grã-Port fazem todos 100 pontos se eles fizerem 100 pontos com 2.0 ou 1.8 de vento a favor e nós com 1.5 de vento contra eles fazem muito mais pontuação do que nós ou seja se o campeonato de Portugal não for uma boa pista é prejudicial para nós isso é importante percebermos isso por fim uma coisa também muito importante e que não foi aqui falada não sei se vocês têm conhecimento disso é que a partir desta época nem todas as provas contam como marcas de qualificação para as grandes competições e como marcas para o old ranking portanto as provas para contarem para isso têm que ser provas que entram num calendário da World Athletics têm que ser enviadas com mais do mês da antecedência para a federação e a federação tem que enviar essas candidaturas das provas para a World Athletics se isso não for assim essas provas não contam eu vou dar só um exemplo do ano passado duas das provas mais importantes que houve em Portugal foi uma prova de pista coberta que foi organizada para a Associação de Lisboa depois do campeonato de Portugal já que foi a melhor prova de sempre pista feminina os 60 metros femininos foi a melhor prova de sempre corrida em Portugal de 60 metros em que a Lorente fez duas vezes seguidas marcas espantosas o recorde de Portugal foi feito nessa competição e não foi só a Lorente todas as atletas que correram nessa prova fizeram recordes pessoais e fizeram marcas de grande categoria este ano essa prova não contava porque essa prova não vinha no calendário original da Associação nem no calendário da Federação portanto essa prova foi uma prova que foi marcada depois porque os atletas estavam em forma e necessitavam dessa corrida e essa prova não contava outra prova muito importante foi uma prova que deu origem a um recorde de Portugal histórico foi um recorde de Portugal dos 4400 masculinos a nossa esta feta masculina de 4400 tinha apenas uma marca e era preciso a média de duas marcas para irem ao campeonato da Europa aí como vocês sabem os 4400 não há todos os dias não há nos mítings só há naquelas competições internacionais de equipes e então pediu-se à Associação de Lisboa para fazer fez um conjunto de provas e entre elas houve os 4400 também já no final no final já depois do campeonato de Portugal para validar essa prova veio cá uma equipa de Andorra é pá que participou os mesmos atletas foi engraçado porque os mesmos atletas que participaram dos 4x100 masculinos e nos 4x400 e nos 4x400 masculinos portanto levaram uma tarefa levaram quase a ponta de avanço nos 4x400 mas a nossa equipa masculina pá com o Mauro Pereira com o João Coelho com o Ricardo Santos e com o Erikson Tavares pá fizeram uma prova espetacular eles correram sozinhos em contra-relógio e fizeram uma marca incrível e conseguiram com essa marca apurarem-se para o campeonato da Europa e no campeonato da Europa conseguiram tirar dois segundos a essa marca portanto vejam a importância brutal que há da competitividade dos mesmos atletas passado 15 dias na mesma forma física só por ter competição porque em Lisboa correram sozinhos conseguiram tirar dois segundos e fizeram uma marca que estão neste momento perto de poderem ir ao campeonato do mundo ou aos jogos olímpicos melhoraram ligeiramente esta marca e isso só foi possível por causa dessa prova que este ano já não contava era mais uma prova que foi fundamental e que este ano não contava porque também foi mercado portanto é muito importante os organizadores das provas terem atenção saberem bem como é que é esse regulamento o que é que tudo que é necessário para que essas provas contem e todas as provas que não forem colocadas no calendário depois não vamos pedir já não vai aquela coisa estar a pedir é pá mete lá uma prova para daqui a 15 dias e isso acabou porque as provas não vão contar para oficialmente para as marcas que dão acesso às competições internacionais Deixem-me só dizer desculpa posso só dizer rapidamente o que o João acabou de dizer e bem reforça a importância de nós para além de termos este calendário extenso de datas termos para cada um dos níveis e neste caso que estamos a falar aquela franjazinha dos atletas de alto rendimento prever-se imediatamente as datas que cada setor identifique como sendo as tais datas onde por por norma temos melhores condições para obter essas marcas e portanto e termos isso no calendário porque nós sabemos velocidade pista coberta 60 metros com e sem barreiras as marcas as melhores marcas nos últimos anos têm sido feitas na nave e são em provas pequenas pequenas em dimensão do número de participantes para criar determinadas condições e depois termos aquilo em datas que obviamente não podem ser muito alargadas tem que ser naqueles períodos deixa-me interromper só para dizer uma coisa para as pessoas perceberem para não pensar que tu estás a dizer aí que estás a armar que és só poucos é uma diferença tão simples como isto se nós fizemos uma prova na nave como por exemplo 3 séries femininas e 3 séries masculinas 60 metros podemos aquecer lá dentro se for uma prova aberta com 10 séries a malta tem que aquecer cá fora no inverno ao frio e à chuva esqueçam esqueçam as marcas isto não é para excluir os outros o que o Rui está a dizer isto é uma necessidade prática para aquela prova realmente poder dar resultados é exatamente por isso que se nós nos organizarmos temos todas as outras datas para criar outras provas com outras características às vezes até como já foi referido para outros escalões se essas coisas forem mais claras e ter perfeitamente definido quais é que são os objetivos de cada prova nós não estamos a restringir mas a intenção é organizarmos permitimos que cada tipo de objetivos cada vamos pôr tipo de objetivos possam focalizar-se em determinadas provas a própria modelo organizativo do evento deve-se ajustar ao tipo de objetivos daquilo que se pretende e então assim se estivermos organizados vamos poder dar mais a todos em detrimento de acharmos que ter tudo ao mesmo tempo pois nem dá para atingir uns objetivos nem outros eu isso o que vocês estão a dizer é basicamente aquilo que todos defendem é transversal é transversal o que acontece é que às vezes não é fácil nós tentamos com esta criação dos tais meetings de alguma forma dar esse dar esse foco que é ao fazer os meetings só a palavra meeting de alguma forma esta conotação transmite a todos que vai haver limitações os participantes é óbvio e logo aqui mesmo antes da pandemia já o João alertava para a situação de não podermos fazer muitas provas com um grande número de atletas precisamente por causa disso precisamente por causa de dar a oportunidade que os atletas lá possam aquecer dentro porque de inverno não é fácil não é fácil fazer provas de velocidade saltos e lançamentos cá fora e todos sabem essas dificuldades nós somos privilegiados por ter o CAR a nave de alguma forma por outro lado também às vezes o serrador faz sempre um sacrifício ou um esforço para nos deixar fazer provas e de alguma forma este ano vai ser igual e vocês vão ter várias provas que vão de alguma forma desfrutar disso dizer que nós não podemos ser também e de alguma forma aqui não podemos transmitir uma imagem que seja diferente daquela que é a nossa realidade nós neste momento neste momento no dia de hoje já temos 2.220 atletas federados na Associação de Atletismo Lisboa a Associação de Atletismo Lisboa este ano chegou aos 2.900 atletas quer dizer é normal depois vai vai temos que fazer muitas competições para para todos os atletas porque de alguma forma temos que estar a oportunidade de todos depois temos é temos é a grande dificuldade como diz aqui a Maria João a Maria João Valamatos agora nem de propósito a dificuldade está em conciliar os objetivos de todos que é os objetivos da formação os objetivos do grosso das pessoas porque como o João dizia os pais trazem os muitos à modalidade e depois eles têm que praticar como é óbvio e não pode ser uma competição de 5 horas para não ser uma competição de 5 horas baixarmos a competição para 3 horas e meia é o padrão normal das nossas competições em Lisboa é ter 3 horas a 3 horas e meia depois temos é um problema que para além disto para além de tudo isto essencialmente temos que salvaguardar a alta competição como é óbvio porque o nosso eu pelo menos tenho este objetivo tal como vocês que é dar a oportunidade que todos compitam mas de alguma forma tirar daqui dividendos para termos atletas que sejam as nossas bandeiras e este eu não escondo este é o meu objetivo principal enquanto presidente da Associação de Lisboa é dar a oportunidade a todos mas tentar que no topo da pirâmide exista um lote restrito de atletas que tenham efetivamente as oportunidades de ouro para poder alcançar os objetivos e esta é uma premissa que é importante para nós Ó Luís deixa-me só interromper para dizer uma coisa por favor eu acho que a contabilização de quantos atletas temos federados em cada associação e na federação é muito importante mas também é importante percebemos uma estratégia e pensamos no atletismo do futuro daqui a 10 anos por exemplo e eu penso mas não tenho dados estatísticos relativamente a isso que o aumento do número de federados também tem tido tem assentado sobretudo no aumento do número de veteranos e do número de runners e dos atletas do trailer que se afiliam e claro todos são bem-vindos mas era importante nós também percebermos qual é o aumento ou qual é a variação que temos nos escalões de formação nos infantis nos iniciatos nos benjamins porque esse é que vão ser os atletas nós queremos ter atletas em campeonatos da Europa ou no mundo dos Jogos Olímpicos daqui a uns anos nós temos temos que ir à procura desses temos que os fidelizar sobretudo os que são talentosos e às vezes eu vejo muito festejo muita celebração por aumentarmos o número de atletas mas eu tenho algumas reservas que isso seja efetivamente um crescimento que seja útil para o futuro da modalidade não, eu não vou atrás do populismo agora vou dar a palavra a Ana a seguir mas só deixar dizer o seguinte eu sou contra o populismo nestas coisas eu fico contente quando aumento o número de praticantes porquê? porque se a minha amostra for grande eu tenho maior probabilidade de encontrar valores depois na filtragem pronto por isso eu fico contente com a minha amostra em que a minha amostra seja grande por isso a minha base aumenta fico todo contente mas eu não descoro eu não vou atrás do populismo descorando aquilo que é a essência da minha postura e do facto de eu ser presidente da associação e da associação de atletismo em Lisboa ter uma incumbência principal é criar atletas para a possível seleção nacional para a possível nossa bandeira hasteada este é o meu principal objetivo e enquanto eu me mantiver neste rumo há uma garantia certa fico todo contente e fico sempre muito contente ainda em Lisboa este fim de semana só para dizer que Lisboa este fim de semana fizemos o campeonato regional de estrada de 5 mil metros Lisboa dá a oportunidade aos atletas de Lisboa dos que fazem estrada porque há um grande aumento como tu diz Paulo dos runners e do trail Lisboa tem este ano vai ter 5 provas regionais de estrada tem o campeonato regional de 5 mil que foi agora há de ter o campeonato regional de milha campeonato regional 10 mil campeonato regional de meia maratona e campeonato regional de maratona nós temos que dar a oportunidade a todos de poder competir de corta-mato tem donos depois tem o campeonato regional de treino e de pista tem vários das várias especificidades das várias disciplinas quero com isto dizer o quê? que eu tento eu tento e a nossa equipa da associação de atletismo em Lisboa todos nós a nossa preocupação é dar a oportunidade a todos competir mas depois e como nós demos provas disso criámos estes meetings estas provas mais restritas aos atletas principalmente para que os atletas de alta competição ou no percurso de alta competição possam ter este seu momento de competição com todas as condições com todas as coisas é claro que esta história de eu no dia que fiz no dia em que a associação de atletismo em Lisboa pôs os dois videofinish dos dois lados eu recebi os parabéns tanto do João como da Ana estão aqui dois presentes a Ana enviou-me uma mensagem nesse dia a felicitar pelo facto da associação de atletismo em Lisboa ter feito isso o João já me pedia isto há dois ou três anos mas a associação de Lisboa só tinha um video de jeito a funcionar era impossível depois no dia adivinharmos qual era o vento ou às vezes o vento muda a meio nós desta vez já colocámos os dois videos operacionais no mesmo dia o que deu o que foi útil naquele dia porque o vento começou de uma forma e acabou a prova de outra e de alguma forma nós podemos optar pronto é para deixar esta ressalva que nós não embarcamos um pouco e não procuramos o resto uma pequena sugestão para a organização das provas que é há uma coisa que a associação tem eu quero dar a palavra a Ana mas pode dizer é muito rápido há uma coisa que a associação tem que é muito boa que é a forma como nós fazemos as inscrições para as provas fica lá na plataforma aparece tudo é muito mais rápido mas nos meetings e nas provas mais para atletas da elite aquilo acaba por ser prejudicial e que não aparece e ficam pistas pistas vagas lá no meio além daquilo ser feio também tira oportunidade a outras atletas que podiam participar e que também andam à procura de marcas para outro nível mas também podiam participar que estão ali numa espécie de lista de espera e que acabam por estar na bancada a haver uma prova em que podiam correr com pistas livres eu penso que tem que se arranjar aqui um sistema pelo menos em determinadas provas poder ser um bocadinho mais como antigamente e o responsável da prova o organizador da prova desde cá se calhar a Susana a saber exatamente das pessoas que se inscreveu quem é que vai quem é que não quem é que não vai para as pistas estarem todas cheias pois João o problema aqui e este ano já colocámos uma cota de penalização uma cota de penalização mas eu falei com a Ana e falei também tive uma reunião com a Ana com a Ana com a Ana foi no Estádio da Luz em que falámos também sobre esta penalização aos atletas que se inscrevem o problema não é só os que se inscrevem os problemas é muitas das vezes também os que se confirmam e que depois não aparecem porque a plataforma ela é excelente o grande problema é muitas das vezes o atleta diz que vai o treinador inscreve ou o clube inscreve e depois o atleta por qualquer razão ou porque adoeceu ou porque realmente não estava naquele dia inspirado não é o atleta que confirmou pronto exatamente e depois alguém confirma que estavam inscritos na noite anterior e nós temos esta dificuldade mas eu já falei isto também tanto com a ou melhor nós falámos com todos os clubes mas também e porque estão aqui dois presentes com quem eu falei diretamente a Ana e o Paulo Rei nós tentamos tentamos que as pessoas sejam responsáveis os eventos são criados estes mais restritos são criados especificamente para dar a oportunidade a que estes atletas façam realmente as devidas marcas nas devidas condições e depois temos alguns constrangimentos que é as pistas aparecerem vazias e não é bom para ninguém muito menos para quem está de fora e podia estar a competir e até para quem compete que devia ter adversários e às vezes de oito estão dois e três corredores vazios sem necessidade Ana desculpa lá estes entrados todos mas agora até parece impossível estar tanto tempo calada não é? não eu queria eu queria só aqui aproveitar a oportunidade é evidente concordo com tudo o que foi dito até agora até porque nós tirando o pau mas partilhamos muito mesmo espaço de treino e falamos muitas vezes algumas coisas sobre algumas preocupações que temos e eu agora queria desviar aqui um bocadinho a conversa para um assunto porque eu acho que estou aqui neste painel não como treinadora mas como coordenadora técnica e queria partilhar convosco aqui algumas coisas que me preocupam as duas não alguma coisa que me preocupa e que tem precisamente também a ver com organização planeamento e com calendários uma é que concordo com tudo o que foi dito como é evidente há muitas coisas que nós e eu e o Luís somos da mesma geração como atletas eu sou um bocadinho mais velha sou um bocadinho mais velha mas pronto mas respirámos os mesmos ventos e pronto e vivemos certeza absoluta que vivemos algumas experiências que foram extremamente importantes e nós não temos que ter vergonha do passado e temos que infelizmente às vezes queremos inovar tanto e mostrar tanto que somos diferentes que acabamos por atrapalhar por dar mais trabalho e por aproveitar menos nós somos do tempo de Lisboa, Madrid e Barcelona isso aconteceu somos do tempo das viagens para Manaim agora faz para Manaim nós íamos para a Alemanha fazer estágios portanto agora temos esta situação para os jovens que estão ali na fase de decisão se continuam se não continuam como é que é a forma como enquadram ou avançam para a universidade porque no meu tempo nós tínhamos trabalho agora também há muito trabalho há poucos empregos mas trabalho há muito mas nós quando chegávamos a alturas de 18, 19, 20 anos aquele momento difícil de seguir havia duas coisas que para nós pelo menos para mim não houve dúvidas uma era ir para a universidade e outra era continuar a fazer atletismo agora isso nem sempre acontece mas temos estado a falar aqui portanto há algumas coisas que podíamos recuperar do passado e eu penso que o Luís teve essa influência teve essa experiência e dou-te parabéns Luís porque não há que ter vergonha do passado e há que recuperar as coisas boas que nos ajudaram a construir a nossa carreira a nossa personalidade e tudo mais nós aqui temos estado sempre a falar muito a competição para os juvenis vou deixar aqui algumas pontos que me preocupam como coordenadora a primeira é que cada vez mais somos ensinados e pela nossa experiência sabemos que é importante trabalhar a qualidade portanto sem qualidade logo desde o início não se chega a resultados de sucesso nem nos Caleção 23 nem nos Júnior nem nos Sénior não vou aprofundar por aí o problema é que nós temos um modelo de atletismo que nos projeta cada vez mais para a qualidade para a quantidade é a quantidade é os pontos é cada vez mais pontos é as provas cada vez temos que fazer mais provas porque se não fizermos provas não temos acesso a determinadas competições portanto é os títulos que os clubes querem ganhar e cada vez quem ganha mais é tudo a quantidade e depois temos todos os anos a eleição do treinador que também é avaliado nessa quantidade portanto é difícil e às vezes João se me permites não é só o entusiasmo do treinador mas tu quando tens um atleta que normalmente numa idade iniciada juvenil é bom numa coisa é bom em tudo e depois é recorde é isto portanto aquilo que tu estavas a contar que é uma reflexão tua e foi feita com o Rui Norte é verdade portanto na formação é uma coisa que me preocupa e agora claro estou a falar como treinador é que nós indo atrás destes calendários a forma como isto estamos a trabalhar sempre tudo ao contrário sem paciência a apressar começamos pelo fim que é trabalhar as corridas completas é logo as barreiras altas pronto isso é uma coisa que me preocupa depois outra coisa que me preocupa é a premiação principalmente a premiação dos treinadores eu faço aqui uma 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 sugestão em que normalmente é muito normal um atleta um treinador que esteja num clube como o Benfica como o Sporting contrata bons atletas seja um treinador que aparentemente tem a probabilidade de ser muito mais um treinador de sucesso do que um que se calhar está num clube onde o Benfica ou o Sporting vão buscar atletas portanto não tem esperança é um treinador que não tem esperança ou transporta para o clube para o Benfica eu sei que sou coordenadora do Benfica mas ou transporta com esse atleta para o clube ou então tem que começar a fazer outra vez o trabalho portanto e nunca tem essa possibilidade de ser avaliado portanto isto é uma coisa que eu acho que nós devíamos mudar o sistema de qualificação e premiação neste caso dos treinadores e criar um critério qualitativo não só baseado na quantidade e esse critério qualitativo podia ser um júri por exemplo os técnicos nacionais de setor ou os técnicos nacionais todos reunidos fazerem essa avaliação qualitativa do trabalho do técnico depois João queria dizer que para mim a palavra impossível é muito difícil de aceitar e tu não fostes feliz no teu comentário não é impossível dar pontuação ao campeonato nacional de clubes tem que se fazer alguma coisa pelo campeonato nacional de clubes senão isto morre já morreu a taça dos clubes campeões europeus de pista o próprio Benfica está neste momento a criar um certo entusiasmo outra vez pelo corta-mato para já porque tem a oportunidade de ter bons jovens que nos podem dar boas alegrias no futuro mas depois também porque temos uma taça dos clubes campeões europeus ponto final portanto se nós não tivermos e tu sabes e vocês sabem que poucos países na Europa já tem o campeonato nacional de clubes agora o impossível porque não tem atletas internacionais é mentira porque tanto o Benfica como o Sporting todos os anos metem atletas internacionais no campeonato nacional de clubes e se nós não metemos mais porque não podemos porque a gente quer é ganhar portanto e se isso também tem que ser aberto é pá se for aberto fazem sete equipas na final em vez de ser fazem o que tu fizeste convidamos a equipa da Andorra para vir cá fazer o campeonato nacional de clubes em vez de ser sete clubes ou oito clubes portugueses na final convidamos a equipa da Andorra já são teus amigos olha é mais fácil estás a perceber portanto eu acho que tem que se fazer já que não se faz mais competições não se faz um calendário competitivo nós contratamos atletas e quanto melhor é o atleta menos o atleta veste o camisola do clube porque se associa a marcas desportivas e só compete no estrangeiro como tu dizes e muito bem aqui não há pontos quem é o atleta ó Luís tu podes fazer um grande meeting podes fazer tudo o que quiseres até podes pôr um grande prémio monetário neste momento se a tua prova não der pontos vai tu da Espanha à Itália ainda por cima com o low cost esquece a Aurora Cunha tinha posto ali um comentário tem que se dar prémios aos atletas Aurora isto mudou neste momento o atleta não quer prémio quer pontos percebes porque os mínimos neste momento para ter acesso a grandes competições internacionais quem faz aqueles mínimos arrisca-se a ser candidato da medalha ou finalista portanto isso é extremamente importante e leva-me a outro ponto que me preocupa vou voltar outra vez aos treinadores o que é que interessa ter tantas provas tantos miúdos não sei o que não há treinadores nós não podemos não temos treinadores ninguém quer fazer atletismo ninguém ou pouca gente pouca gente consegue ter condições para se dedicar da mesma forma que eu me digo o Paulo Reis se dedica o João Abrantes se dedica não sei particularmente qual é a vida do Rio Norte mas sei que também tem uma boa vida para ser treinador de atletismo porque eu vejo muito na pista as pessoas não interessa fazer 50 cursos e isto não há carreira de treinador não há carreira de treinador nós temos treinadores excelentes não conseguimos pagar mais não conseguimos fazer contratos de trabalho porque não existe uma carreira de treinadores enquanto que repito trabalho com outras modalidades basta teres um curso de primeiro grau ou segundo grau é evidente esta qualidade noutra modalidade no handball no basquete etc e tu consegues fazer um contrato profissional com essas pessoas portanto isso é outra coisa que me preocupa é a falta de treinadores depois esta precaria que existe aqui se pode ser treinador da federação se não pode como se nós tivéssemos 2.220 treinadores no país como tu tens 2.220 por fim outra coisa que me preocupa muito e penso Luís que é muito importante estas coisas jovens que tu fazes com os juvenis com os iniciados mas o problema é que nós precisamos também muito disso precisamos mais meetings em Portugal tu podes descativar entusiasmar encantar um juvenil mas depois continuamos há 20 anos a falar com o escalão júnior e sub-23 é o que nos preocupa mais e atenção são esses escalões que já estão no percurso porque nós não precisamos esperar que um atleta tenha 30 anos para ir aos jogos olímpicos nós não precisamos disso portanto não temos e hoje em dia não há que ter medo da especialização precoce não há que ter medo de algumas coisas porque se nós temos medo disso é porque toda a formação tem estado a ser feita ao longo destes anos tem estado a ser mal feita ou então é porque não há regulação dos treinadores por parte das entidades que lhes dão a acreditação portanto agora preocupa muito o calendário porque estes atletas júnior sub-23 de qualidade criou-se o escalão de sub-23 para não se perder atletas mas o problema é que estes atletas não têm condições financeiras para ir fazer meetings e mais hoje em dia a guerra dos jogos olímpicos campeonatos da Europa e do mundo é dos empresários hoje não basta ter um bom treinador não basta ter dinheiro não basta ter um bom plano uma boa organização ou tens um bom empresário e estás nas provas certas para fazer pontos para ir ao campeonato da Europa ou então não tens pontos portanto isto são pontos de reflexão também coisas que me preocupam é a qualidade do treino do jovem a forma como ela pode ser avaliada regulada e também premiada porque é muito é muito difícil e leva muito tempo construir com qualidade um jovem desde a captação fixação até a alta competição leva muitos anos e durante esse período nós não podemos perder o atleta nem o treinador é o calendário competitivo essencialmente para o escalão sub-23 e júnior com qualidade e com a hipótese de contactos internacionais é uma coisa que nós nos devíamos preocupar com isso porque quase ninguém tem míticos e depois é é é o plano é precisamos ter mais treinadores de atletismo porque há muita gente que gosta de atletismo mas se calhar são só os pais e os miúdos juvenis e iniciados sei lá aí sei que a Maria João Valamato está aí ou isto continua a ser uma falha dos programas da faculdade mas eu vejo o pessoal pelo menos na FMH ali a ensinar e ensinar bem o atletismo mas é uma coisa que me preocupa também é a falta de incentivo premiação e cativação dos treinadores para a modalidade Oh Ana por falar aqui em treinadores é assim duas notas sobre os treinadores há pouco que falassem dos treinadores da FPA porque alguns treinadores não há aqui eu lembro-me o professor Mário Muniz Pereira estava no Sporting era o selecionador nacional e era intocável penso que nunca houve ninguém que colocasse em causa o facto dele ser treinador e coordenador do atletismo do Sporting e ao mesmo tempo selecionador nacional o problema é que vêm novos tempos vêm novos donos das quintas e se o professor Muniz Pereira era amigo do Salazar Carreira nós aqui não temos amigos no governo segue segue é preciso conhecer a história do atletismo do desporto em Portugal para perceber que não dá para comparar está bem não é uma questão de comparação é uma questão de mentalidade é que o professor Mário Muniz Pereira era o coordenador do Sporting era o selecionador nacional e tinha provas de que era o melhor o João Abrantes é treinador da velocidade e não tenho dúvidas que todos o reconhecemos como um dos melhores treinadores nacionais de velocidade qual é o problema de estar ligado à federação e estar ligado ao Joma ou estar ligado ao Benfica isso não é comentário porque esse problema muda de assunto porque esse problema acabou este ano quando o team manager do Sporting foi trabalhar para um departamento de avaliação e controle da federação foi aí sinceramente o que eu estava a dizer é que não vejo os poucos treinadores que nós temos temos é que dá mais oportunidade aos novos também no Seixal em Almada em Braga porque é que há de ser só o pessoal de Lisboa aí para a federação Ana pronto é assim se calhar olhando ao nível dos atletas é normal que sejam chamados à seleção aqueles que são considerados os treinadores de maior sucesso lá está também por influência daquilo que tu disseste então é uma questão de idade porque ter um sucesso um treinador para ter sucesso precisa de 10 ou 15 anos então um jovem nunca tem oportunidade muitas vezes é assim mas isso é normal também temos que encarar isso com a normalidade é normal um treinador com uma carreira treinador mais longa mas isso é um desperdício porque eles depois vão para a federação não fazem nada não têm dinheiro então estão a matar a carreira um treinador e por isso é que alguns saem mas eu acho que aqui há uma coisa não tem mal é a tua opinião e está dada e quem gosta gosta quem não gosta vai ter que ah isso é sempre assim é óbvio não podemos agradar a todos o que eu estava aqui não é questão de não fazer nada atenção vou corrigir claro eu falo com todos não há dinheiro para fazer nada não há dinheiro para fazer nada não há projetos não conseguem fazer nada dão ideias e ninguém aproveita eu acho que a federação não precisa de treinadores só precisa de diretores é pá desculpa lá mas eu tenho que falar assim não é porque o feedback que eu tenho é este portanto eu tenho pena de não estar aqui num treinador da federação aliás eu vou perguntar ao Paulo Reis se ele quiser responder o ano passado reunimos sobre isto tudo estamos a falar agora tem dois jogadores perguntei a ele ele está na federação não o ano passado fizemos uma reunião sobre calendário tivemos uma noite toda a falar sobre calendário uma semana depois saiu igual porque é que foi Paulo ou tu não ouviste o que nós estivemos a falar ou então não mandaste nada é pá e eras treinador nacional estás a perceber pá eu até gosto de estar aqui a falar com vocês convosco mas a gente não decide nada vai ficar tudo igual com todo o respeito não olha eu considero que aqui mas atenção é por causa disso que eu tenho poucos amigos no facebook atenção não não isso não aqui principalmente é a questão do respeito e da reciprocidade do respeito então isso é não não eu não estou a questionar nem estou a ofender o Paulo Reis não não estou a ofender o Paulo Reis ou seja o que eu estou a dizer com isto é que a boa vontade do Paulo Reis como poderá ser do João Abrantes qualquer treinador é boa mas depois há ali qualquer coisa que não é ele que decide ó Paulo certeza absoluta que eu tenho a certeza porque eu conheço o Paulo Reis e conheço as qualidades do Paulo Reis ele concordou connosco na alteração do calendário mas depois nada mudou de certeza porque não foi ele que não quis foi porque não teve e pode-se tudo fazer portanto até estou a proteger e a desculpar o Paulo não é atacar pelo contrário sim eu acho que isso em qualquer estrutura há uma hierarquia na Turma e Fica sim mas isso é financeira quando é não mas isso é financeira não é quando é desportiva e obviamente na federação e claro isto depende da estratégia de quem libera os técnicos os técnicos não têm autonomia não têm autonomia para 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 concretizar ter autonomia para propor e para tentar pensar uma estratégia mas depois tem que ter uma validação e às vezes a validação não mas quem é que decide e quem é que tem o conhecimento das datas se o campeonato nacional de clubes deve ser antes ou depois de um europeu isso é uma questão técnica porque se não é questão técnica estamos aqui a contradiz dizer nós como técnicos não está aqui nenhum diretor eu não estou agora na federação não mas estamos a falar estamos a falar Paulo desculpa lá este canal trouxe a ordem e o campeonato de clubes agora vai ser neste caso antes do campeonato de Portugal mas como é que tu sabes isso isso é informação privilegiada ainda não saiu essa informação aonde? está no calendário não está no calendário que circulou e tu também já tens certeza na página qual? eu sei o que estou atrasada a versão 1 ou a 2? isso já não sei já não sei eu só tenho a versão 1 não sei se já saiu a versão 2 a versão que eu vi tinha o campeonato de clubes antes não eu vou abrir eu vou abrir porque isso é importante isso é uma coisa que me interessa e eu penso na minha opinião e sempre defendo isso que é mais interessante ter o campeonato de clubes depois do campeonato de Portugal mas aceito que haja pessoas com opinião diferente se calhar eu até estou ver mal mas para já eu mantenho a mesma opinião eu só sou da opinião que o campeonato de clubes não deve ser há várias opiniões eu só sou da opinião que o campeonato nacional de clubes não deve ser uma semana depois do mundial feito nos Estados Unidos o resto serão antes ou depois sinceramente mas pronto mas acho que é importante Luís deixa-me aqui eu só gostava de saber quem é que usou para fazer as alterações que nós estamos aqui a sugerir ou Ana como o Paulo disse aqui há uma grande verdade ou seja nós associações nós eu e represento várias associações também no sentido porque falo com alguns dos colegas das outras associações estamos limitados às nossas capacidades de organizativas no âmbito do associativismo o que acontece é que quando chegamos às assembleias muitos dos muitos muitas das opiniões até podem estar viradas por um lado mas existe uma hierarquia que é a hierarquia da comissão da comissão da federação que depois independentemente das opiniões dizem que é um ato administrativo a gestão o calendário competitivo é um ato administrativo é para eles para a direção da comissão é um ato administrativo então o que é que estamos aqui a falar devia estar aqui o meu diretor o diretor do Paulo devia estar aqui o vice-presidente da federação o grande problema o grande problema é que mesmo que aqui tivesse o vice-presidente da federação o que ele dizia era que a federação ia pensar e é como o Paulo Reis diz e é verdade por mais que uma estrutura estamos numa festa de amigos estamos numa festa de amigos por mais que uma estrutura por mais que uma estrutura avalia aquilo que nós podemos fazer é reter daqui informação partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir a informação e a nossa opinião e depois tentar que as pessoas que decidam pelo menos interpretem da mesma forma que nós estamos a interpretar as necessidades para pôr em prática o grande problema é que quem decide mesmo muitas das vezes não é da opinião olha por exemplo como o Paulo está a dizer ele estava como técnico nacional de lançamentos e também como uma parte da coordenação e tinha uma opinião e o que acontece é que depois a hierarquia da federação não decidiu consoante a opinião dele e fez outra forma e aí não há problema eu acho que um dos grandes problemas do nosso atletismo está numa palavra chamada motivação e é aquilo que leva muitas vezes aqui às discussões é a forma desmotivante quando eu quando eu anunciei este direto e quando falei com Boas que anunciei direto eu recebi uma mensagem de um treinador para discutir os critérios de apuramento do europeu de corta-mato porque os critérios do europeu de corta-mato são tudo menos uns critérios e eu disse há possibilidade de um dia debatermos isso e a verdade é esta é o treinador é aquele que sai de casa e que não praticamente 95% dos treinadores de atletismo dos poucos que nós temos não tem a rentabilidade suficiente que se justifique ser treinador de atletismo não tem o treinador de atletismo é aquele que é quase como 99% dos atletas faz isso por gosto há um grupo restrito de atletas que faz isto por gosto mas que junto ao útil ao agradável consegue fazer a sobrevivência tal como alguns treinadores conseguem um complemento de vencimento mas são restritos é raro e o que acontece é que nós tivemos já grandes resultados a nível internacional continuamos a ter alguns resultados a nível internacional mas a verdade é que o nosso atletismo na realidade não está tão famoso quanto o pintam o quadro não é tão giro quanto o pintam isto a maioria das pessoas com quem eu falo estão desmotivadas e eu acho que é que temos que ver como é que nós na base nós na base mesmo não nos deixamos desmotivar mesmo quando quando as regras não estão de acordo com as nossas intenções é claro que quando nós chegamos a um sítio qualquer e encontramos várias pessoas contra o que eles pretendem é levar deles avante e que nós desistamos se nós desistirmos vamos começando a deixar o lugar vago para as pessoas que não são tão competentes e nós não podemos dar esse flanco nós temos de alguma forma que fazer impor as nossas ideias juntarmos e estruturarmos a ideia a ideia entre todos do qual é a necessidade para a evolução do nosso atletismo e fazê-la aplicar mas não devemos desistir como tu disseste há bocado o impossível é uma palavra que não se põe e nós não devemos desistir enquanto cá estivermos enquanto nós eu e tu pertencemos a uma geração de atletas fomos atletas internacionais temos a obrigação e é por isso que eu digo sempre eu tenho a obrigação de tentar dar aos outros aquilo que alguém me deu a mim eu sei quem é que me deu a mim e eu tenho que saber também qual a forma a ideia é dar melhor e mais ainda se possível claro mas é essa a minha obrigação e é essa a tua é essa a do Rui Norte a do João Abrantes o João Abrantes conhecia o João Abrantes um catraio eu era mais catraio do que ele mas um catraio a treinar outro catraio que era a treinar o irmão dele e hoje passado 30 anos ainda continua aqui a ter a pachorra a paciência a motivação para continuar a fabricar atletas e não é fácil e não se pode não se pode baixar baixar a guarda porque muitas das vezes somos liderados por gente que talvez não tenha a nossa visão mas é preciso de alguma forma que nós trabalhamos e que nós partilhamos aqui e sigamos a um consenso e acho que hoje aqui este debate foi muito rico no meu entender foi muito rico porque eu quando tiver nas próximas reuniões é óbvio que vocês também mas eu quando tiver com as pessoas que a gente sabe que são clientes para o atletismo eu não me canso de dizer qual é que é a ideia qual é que é a postura dos clubes de Lisboa e dos treinadores de Lisboa para defender a nível nacional aquilo que deve ser o problema é que depois numa democracia numa democracia muitas das vezes a qualidade não impera impera a paridade e aí estamos muitas das vezes a qualidade não está em vantagem este é que acho que é o grande problema do nosso atletismo é que muitas das vezes a qualidade não está em vantagem temos que trabalhar para que isso seja a verdade meninos estamos a duas horas do evento já 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 continuamos aqui com um lote de assistentes muito engraçado desde o princípio ao fim sempre sempre acima de 100 pessoas na plateia a assistir o que é o que é o que de todo demonstra a vossa categoria de preeleção porque eu tenho visto aqui os comentários toda a gente tem enaltecido os vossos a vossa a vossa a vossa categoria e por isso vamos fazer aqui uma rondazinha de alegações como se estivéssemos aqui nas alegações finais como já era habitual antes vou começar vou começar vou começar pelo João Abrantes João diz não percebi as tuas as tuas alegações finais em defesa em defesa da tua as tuas alegações finais só uma coisa rápida deixa-me só dizer uma coisa espera aí oh João espera aí é que tu não estavas no início da reunião é que desta vez o Luís começou mesmo pelo mais baixo é só para saber agora acertaste-te Luís eu depois explico que está amanhã João eu amanhã estou está vendo dizer cá que é um bocado é um bocado naí que é assim é tomas na federação os técnicos dizem uma coisa e depois fazem outra mas isso está na federação isso é indo todo o lado na ascensão de Lisboa é exatamente a mesma coisa a Suzana também pode ter opinião se tiver outra é ele que decide no Benfica os treinadores podem ter se tu decidires que é uma coisa acabou a conversa é essa mesmo é com a treinadora desculpa nós estamos lá sabemos que também és diretora e fizemos como diretora o que mais conhece é a sua instituição portanto o Paulo também lá teve o Rio Norte também lá teve na federação nós fazemos o nosso 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 em qualquer organização em relação aqui a esta discussão e ao calendário penso que no âmbito da associação que é o que é aquele em que neste momento estou a falar está aqui o presidente penso que estou a fazer está a fazer um excelente um excelente trabalho sucedestes sucedestes a um periúdo que eu acho que foi foi muito fraco em termos da organização competitiva antes antes as mudanças não foram muito difíceis de ser visíveis era quase impossível não se fazer não se fazer melhor portanto eu penso que neste momento tens tens que comparar com aquilo que tu já fizeste e tentar fazer melhor com aquilo que já foi que já foi feito aquilo que foi feito até agora penso que foi bom foi bastante positivo mas é ainda possível fazer fazer melhor em todos em todos os os níveis e quanto mais pessoas contribuir e se os técnicos tiverem essa possibilidade de contribuir por exemplo eu penso que fazer reuniões com técnicos não quer dizer que sejamos nós os técnicos que tu queiras convidar não só neste âmbito de público de falar para pessoas mas num âmbito mais mais privado numa espécie de reunião de trabalho onde as pessoas podem fazer várias sugestões sobre o atletismo mais jovem sobre os míticos para daí tu poderes fazer um calendário cada vez melhor provas que como há pouco disse a João Valamato pelo comentário que cada uma das provas consiga atingir os seus objetivos que são diferentes de atletas para atletas de clubes para clubes conforme o nível dos atletas mas o caminho o caminho é este é ouvir as pessoas que têm experiência e que podem colaborar que podem acrescentar alguma coisa e depois logicamente tem que ser neste caso o presidente a associação tem que ser o presidente a tomar as suas decisões porque ele é que sabe as verbas que tem e tudo o que pode não fazer Rui Obrigado João Rui Ora bem é bem como ainda bem que estes momentos acontecem e que conversamos eu dei uma a minha tónica neste encontro logo no início tinha a ver com vermos refletidos nos calendários a possibilidade de definirmos estratégias em função do nível e dos diferentes níveis e dos diferentes fases de desenvolvimento dos atletas percebemos e quero reforçar isso por exemplo vamos ter um campeonato da Europa este de pista coberta daqui a três meses sabemos que ainda em fevereiro deste ano a generalidade das marcas estou a falar neste caso da distância curta e digo isto para que isto possa ser refletido em qualquer outra área eu olho para o calendário e não consigo identificar datas para os melhores atletas terem o seu momento e conforme foi dito durante a reunião pelo João elas têm de estar no calendário portanto elas não estão previstas portanto já temos coisas para fazer essas datas para que os melhores atletas possam ter oportunidade de se qualificarem para provas internacionais têm que estar identificadas no calendário e elas não estão portanto é preciso olharmos para o calendário e percebermos se com este calendário podemos ter estratégia se eu estou a falar da velocidade certamente que cada setor terá que identificar identificar isso mesmo falámos de várias de várias coisas algumas de caráter organizativo e várias deixo o mote para um outro momento eu defendo que nós devemos ter para os calões mais jovens mais momentos de competição momentos coletivos com formatos dimensionados com janelas de organização mais mais curtas que tenham regulamentos que permitam um número tão alargado quanto possível de clubes ser competitivo não se tocou no assunto existem alguns formatos existem algumas experiências existe por exemplo nós temos não é muito localizado mas não aonde existe tem bastante nível um formato competitivo que o desporto escolar abraçou que tem um programa muito mais reduzido não tem evidentemente todas as provas mas permite a organização tão fácil quanto possível de eventos coletivos que permitisse os clubes de proximidade competirem entre si não criando aquilo que já foi aqui dito da campeonite individual mas poder de forma coletiva participar as provas são individuais mas terem classificações coletivas muitos de nós aqui já viram esse formato quem não viu eu desafio que percebam que vejam um bocadinho melhor como é que funciona nós não deveríamos ter não podemos estar sempre a perpetuar os mesmos os mesmos modelos nós temos que tornar as provas dos escalões mais jovens apelativas e não replicar aqueles quatro mais quatro horas ao domingo de manhã eu hoje estou a trabalhar com um tipo de atletas mas eu fui fazendo o outro percurso eu não sei se um dia quando voltar atrás vou fazer aquelas jornadas de cinco horas na pista ou sábado à tarde outras tantas ou domingo de manhã portanto precisamos de novos formatos para ver se arranjamos em espaço para conversar sobre eles Oh Rui deixa eu só dizer o seguinte nós nós na pista coberta na nave na nave temos provas de preparação dia 11 dia 11 de dezembro nós vamos ter agora agora provas nós vamos ter agora provas na nave já de preparação no dia 26 de novembro dia 11 de dezembro 17 e 18 de dezembro temos temos um meeting professor Maio Nunes para dia 7 de janeiro temos provas de preparação dia 8 7 e 8 lá está depois temos provas dia 14 e 15 os campeonatos regionais temos dia os campeonatos regionais também de lançamentos longos da parte de fora e dentro da nave os campeonatos regionais de inverno também e depois ainda temos o triatlo técnico dia 12 temos aqui oito provas programadas até direcionadas para precisamente para dar oportunidade a estes a estes atletas da pista coberta aqui o grande problema depois também é aquilo que o que o ovo muitas das vezes diz que eu isso depois cada treinador tem uma forma de pensar que é o calendário é definido e o atleta e o atleta ajusta-se vai ajustar o seu treino e planear a sua forma para aquele objetivo depois outra forma é outros treinadores que defendem outra tese que é o atleta vai treinando até apurar a forma e é preciso criar provas nessa altura que ele esteja em forma existe às vezes vários modelos e aquilo que é que a João disse há bocado era precisamente é nós conseguirmos conciliar as coisas para que os dois tipos de programação tanto o treinador que consegue programar até aquele dia com aquele objetivo com as coisas que estão ou a sua disposição ou outros que planeiam de uma outra forma até encontrar a forma do atleta e depois quando ele estiver em forma tentar encontrar então uma competição para que ele faça marca aqui a nossa postura neste momento é não conseguindo agradar a todos vamos tentar aqui encontrar aqui o meio termo e nós já temos essa parte dessas provas já estão calendarizadas e asseguradas na nave pronto para além disso temos todas as outras provas para todos os outros atletas que e começamos já no dia 26 Paulo bem o que é que eu posso acrescentar realmente alguma mudança nos calendários e nos formatos competitivos exige reflexões como aquela que nós fizemos aqui existe também alguma audácia algum sair da zona de conforto porque o mais normal e habitual e confortável é repetir-se aquilo que foi habitualmente feito nos anos anteriores não é que eu seja contra antes pelo contrário os formatos tradicionais aliás eu penso que no atletismo já foram feitas várias intenções de inventar coisas novas e eu penso que foram mais vezes aquelas que foram mal conseguidas do que aquelas que acabaram por ser bem sucedidas refirmo aos DNA e aquelas provas a eliminar e algumas coisas do género aqueles concursos que não ganha quem faz a melhor marca mas aqueles formatos que é a falta-salto e depois elimina etc eu penso que às vezes querendo inventar um pouco por vezes o caminho que percorremos em vez de nos levar a melhoria leva às vezes até a retrocesso mas que realmente é importante fazer aqui algum repensar de toda a filosofia e da estratégia do calendário é e é o apelo que eu deixaria desde as associações digitais desde os clubes às associações digitais até depois à federação efetivamente há muito que se pode fazer já agora uma brincadeira para terminar eu habituei-me a ver durante muito tempo o João Aband a dar dados estatísticos com muita convicção é para eu no princípio eu penso é para este o João é uma máquina da estatística e depois comecei a ter o gosto de ir ver a estatística dele e agora aqui nos intervalos fui ver as marcas que foram feitas no Inatel e no primeiro de maio para ver se ele estava aqui a dar-nos uma tanga ou não e são só 25% ele exagerou só para o dobro mas é habitual foram só 10 e 40 eu não sei nos 200 metros é 50% 50% foi 50% mas o João diz diz com uma convicção é 50 de 50 é que o João diz com uma convicção que o gajo pensa que ele passa o dia a fazer estatística é que tu dizes as coisas mas pelo menos pelo menos enche-nos o ego durante um bocado até descobrir a verdade mas 25% é muito não 25% para o país inteiro é muito como é óbvio mas eu também acho que fica como é que aquilo não aqui só de dizer o sim só que estes 25% são de provas organizadas em âmbito da associação regional não passou por cá nenhum evento nacional que ajudasse a sustentabilizar tipo o Caminato de Portugal ou a primeira divisão que ajudasse então a aumentar o João estava a contar com uma prova dessas para chegar aos 50 reais só que ele depois esqueceu-se que não se realizou cá Ana Ana vamos terminar vamos terminar contigo é vai ser rápido pronto uma vez mais queria agradecer a paciência também e o convite paciência também para ouvir mas pronto é o que eu acho eu acho que todos estamos enquadrados todos queremos o mesmo queremos um atletismo melhor queremos um atletismo com mais qualidade estamos agradecidos por todos aqueles e a todos aqueles que se esforçam para manter a nossa modalidade viva portanto penso que mesmo quem está preso a esta conversa é porque se preocupa com a nossa modalidade e quer mais e melhor da nossa modalidade penso que aqui a grande isto não tem a ver com qualquer tipo de intenção política porque eu estou bem não tenho a ser onde me dar nem desejo isso mas penso que aqui a grande fórmula é nós deixarmos de nos queixar tanto e querer estar todos os anos sempre desculpe aquilo que eu vou dizer mas sempre a queixarmos das mesmas coisas e tentarmos encontrar aqui a fórmula de como é que podemos fazer um bocadinho melhor todos os anos e penso que tanto nós que temos uma experiência como quem está a ouvir-nos todos podemos contribuir e concordo perfeitamente com aquela sugestão de todos por exemplo é uma das coisas que me irrita aqui nisto é se calhar saber que há pessoas que gostavam de falar e ter voz e entrar também neste diálogo e pronto por questões técnicas e limitações da plataforma não o podem fazer não falámos das provas combinadas é um setor que eu também estou muito ligada a ele e preocupa-me muito a forma como nós estamos a deixar morrer as provas combinadas o Paulo disse e muito bem a gente inventa inventa o atletismo está inventado há muitos anos o que não conseguimos ainda inventar é a forma simples como nós se calhar maiores e com mais conhecimento mais sabedoria e até mais instrumentos para conseguir fazer não conseguimos chegar mais longe e porque é que parece que morremos sempre no caminho inventaram as provas combinadas que valiam o dobro dos pontos não sei o que eu cada vez vejo na pontuação dos clubes cada vez vejo menos atletas a praticar as provas combinadas portanto estou a falar de juniors séniores aquilo que no fundo nós não somos animadores de criancinhas nós animamos porque queremos construir campeões e queremos construir os campeões para o futuro não é campeões juvenis etc entristece-me quando vou a caminho de algumas competições perder-me porque não consigo ver uma placa um painel um outdoor um cartaz a dizer campeonato nacional atletismo portanto não há comunicação penso que estamos a exagerar na transmissão do nosso atletismo pelas plataformas toda a gente já tem net mas já tenho saudades de ter atletismo na televisão onde as pessoas não estejam a ver os campeonatos agarrados ao seu auricular ao seu telemóvel mas quem partilha numa sala se calhar num sábado à tarde possam ver um programa de televisão em família e nós sabemos que nas plataformas nem sempre isso é possível ou a televisão dá-nos outra possibilidade de partilhar a nossa modalidade e gostava muito de ver que quer o governo quer as autarquias o IPDJ a Secretaria de Estado o Arevar conseguia acho que era importante nós recuperarmos o respeito pela nossa modalidade isto o facto de ter uma certa idade eu costumo dizer que estou quase nos 50 sou um bocadinho mais velha que o Luís mas sou mais nova que o João eu tenho saudades do tempo em que eu acho que houve uma altura que o atletismo até era quase mais forte do que era o futebol em Portugal aquilo que eu disse ainda há bocado as pessoas não podem ter memória curta é importante conhecer a história não sei se está aí a Sá Meiro mas é importante conhecer a Sá Meiro não pela Mariana Machado nem agora mas se calhar por aquelas brilhantes equipas que teve no Braga no corta-mato perguntar à Sá Meiro como é que ela fazia aquilo eu gostava de fazer igual e ainda não consegui é importante falar mais da história do atletismo sinceramente este atletismo novo não me traz nada que me encante em relação a muitas coisas que eu tive o privilégio de viver no passado mas acima de tudo mais comunicação mais respeito pela nossa modalidade e deixarmos de nos queixar antes e tentarmos definitivamente encontrar as soluções elas existem nós só não as encontramos ou porque não temos capacidade para as encontrar ou porque não as queremos encontrar porque no fundo todos queremos o mesmo atletismo ok boa noite a todos e obrigado pela paciência e por me ouvir é às vezes estamos às vezes estamos no nosso zona de conforto e não queremos abdicar dela muitas das vezes é isto é preciso muitas vezes assumir assumir a responsabilidade a frontalidade e e sofrer muitas das vezes desaforos porque às vezes quem está à frente das coisas é sempre um ato bem visível e sofre desaforos mesmo tentando fazer o melhor e às vezes é mesmo por incompetência que nós não conseguimos chegar mais mais longe mas se tivermos consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor e que demos tudo que tínhamos de nós para dar eu acho que nós realmente saímos daqui e conseguimos continuar o nosso percurso em frente seguimos seja ele qual for o caminho em primeiro lugar agradecer-vos o João o João caiu ele como é mais baixo já foi fazer ao ó a Isabel já o chamou já o chamou para dormir já foi porque aí o Lanete já foi fazer ao ó agradecer-vos o facto de terem dedicado um pouco do vosso tempo aqui connosco um obrigado um obrigado especial e vamos certamente conseguir trabalhar mais e melhor porque é por esse é por esse propósito como dizia aqui o Luís Luís Alves Monteiro o presidente da Associação dos Atletas Olímpicos é o propósito é por propósito mesmo que nós cá andamos lá para casa agradecer a todos os que por aqui passaram da professora Salmeira Araújo à Aurora Cunha à Marta Moreira à Sandra Teixeira a todos aqueles o Vermelhudo passou agora aqui para dar as boas noites ele devia estar entretido a jantar e só apareceu agora mas pronto é melhor passar e dar as boas noites o Osvaldo Polinário outro treinador de Atletas Olímpicos também passou por aqui a todos até mesmo àqueles que realmente vieram aqui dedicar do vosso tempo para estar connosco é precisamente o atletismo é isto mesmo é um ponto de encontro agradecer a todos e até um dia desse a um novo programa certamente tão atrativo como este obrigado a todos e boa noite bem haja para todos boa noite obrigado tchau